Gente, vocês usam a imagem? Sim, sim. Naturalmente. Ué, posso tentar ligar, peraí. Vamos ver, velho, que a gente vai testando na hora. Que dá, dá, que a gente dá, a gente vai. Pesa muito, vocês me ouvem? Opa, perfeitamente. Consigo ouvir, tá tranquilo? Ô, Marcelo, Marcelo, desativa a câmera aí. Ah, perfeito, perdão. Vamos lá? Tá ruim pra você também, ou coisa? Não, melhorou pra ele. Beleza. Vamos lá, então. Fala, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui é o Jerry trazendo mais um podcast daqueles, meus queridos amigos. Hoje aqui na Rádio Blast, ou melhor, no Cabeça de Javali. E com ele, meus amigos, não dá pra acreditar. Esse cara é uma figura icônica que marcou gerações. Não dá pra acreditar. E não é todo dia que acontece esse tipo de coisa com a gente. Conversar com o Fábio Lucindo, o cara que deu vida ao curirim. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo certinho? E aí, gente? Boa noite, Catec. Tudo bem? Tudo tranquilo. Melhor agora. Prazer estar aqui falando com vocês. Espero que a tecnologia nos ajude e que não tenhamos problemas de transmissão. Mas vamos que vamos. Se não tiver problema, não é nosso programa. É o Zuckerberg, qualquer coisa. Não, já me comprometo com você. É, não. E a minha internet, eu garanto. Assim, me comprometo com você. Se cair, se não der certo, a gente remarca e faz outro dia quando eu estiver em São Paulo certinho. Não tem problema. Sem problema. Cara, é muito engraçado conseguir ouvir a voz do curirim, velho. A minha voz falando normal, assim, lembra mais do curirim, né? É, o curirim... A gente fala que é o ítigo. O curirim mais adulto, assim, né? Mas, cara... Eu ouço o ítigo, né? Mas tudo bem. A primeira pergunta que não quer calar, assim, da minha parte, pelo menos. Meu, como é que você se sente, assim, marcando toda uma geração, tendo essa grande responsa de ter marcado Dragon Ball lá em meados de 90 e, enfim, até hoje, assim? Você era criança quando só fez o curirim, né? Eu comecei a fazer o curirim, eu tinha 13, 14 anos, é por aí. Uns 14, 15. Mas como é que você se sente tendo essa responsabilidade? Caracas, não parece mesmo. Me sinto velho e me sinto... Cara, na verdade, eu vou tendo noção do tamanho disso conforme a gente vai conversando, assim. Conforme eu participo de podcast, conforme as pessoas vão contando as experiências delas. E conforme o tempo vai passando, eu vou entendendo o tamanho disso, a grandiosidade disso. E é cada vez mais legal, assim, cada vez mais interessante. Uma coisa que tende também é só a aumentar, né? Quanto mais o tempo passar, eu vou ter feito Dragon Ball há mais tempo, né? Então, parece que é uma coisa que quanto mais eu continuar vivo e as pessoas também, só vai aumentar, só vai ficar mais potente. Claro que precisa ter coisa nova, precisa se atualizar. Mas eu acho que a franquia de Dragon Ball, por exemplo, é uma que se atualiza muito. Não duvido que daqui a uns 2, 3 anos a gente esteja fazendo alguma coisa de Dragon Ball aí, dublando. Sim. Algum conteúdo novo, tá? Então, cara, vai tomando uma proporção grande porque faz parte de algum momento, de alguma fase muito especial da vida das pessoas. Ou uma fase que ela estava muito triste e ela se afundou e assistiu Dragon Ball inteiro. Ou uma fase que ela estava muito feliz e assistiu a alguns amigos. ou então era a presença, ou então era a infância, ou então é um casal que gosta muito. Então, tem um lado afetivo muito forte. E aí, volta pra mim. Participar disso, de fato, é muito legal. Poder saber que você faz parte disso. Nunca foi uma coisa planejada. Nunca imaginamos que os animes iam tomar essa proporção e esse... E há esse nicho próprio, autônomo. Isso é uma coisa tão forte. E, putz, é incrível. É cada vez mais legal. Não sei se responde direito, mas é meio complicado. E assim, meu, de todos os dubladores que a gente conversou até hoje, você é o que tem uma lista gigantesca de filmes. Não é possível, mano. É gigante a lista. E só aumenta a cada dia. Exato. Agora eu tô mais dirigindo do que dublando. Então, demoro mais pra ticar uma produção nova. Quando você dubla, querendo ou não, às vezes você faz 3, 4 produtores diferentes no mesmo dia. Na direção, você fica mais fixo. Você fica a semana inteira fazendo a mesma produção. Então, na quantidade, talvez eu esteja trabalhando menos. Mas na intensidade, acaba sendo mais. É uma responsa um pouco maior. Fábio, Fábio. Mano, então, o legal de Dragon Ball é que é uma obra temporal, né? Ele nunca vai morrer e você vai marcar várias gerações. E uma pergunta que eu tenho pra te fazer é como é que foi ser despedido o Itchmo? Como é que foi pra você? A despedida de um personagem tão incrível quanto o Itchmo? É, mas foi uma despedida meio capenha, assim, meio torta. Porque a gente não dublou tudo, né? A série mesmo não tá feita, não tá animada, né? Até o fim, acompanhando o mangá. E o que a gente dublou também, a gente parou na metade, assim, do episódio 169. Alguma coisa assim, não chegamos a fazer tudo. Então, foi bem estranho. Porque não teve aviso prévio. Ninguém avisou. Olha, a gente não vai fazer tudo. Parou, tal. Foi, tipo, numa sexta-feira gravei, vai. Então dá, até semana que vem, tal. E nunca mais. Tipo, ah, parou? Parou. Parou? Glitch? É, parou. O cliente pediu pra eu parar, tal. E parou. Então, tipo, não tem muito mais justificativo. Foi bem quesito dar uma sensação de ficar pelo meio do caminho. Porque, cara, a gente acaba sendo... A gente só fica sabendo quando a gente para de receber a escala. Então, aquela série... Com o Naruto aconteceu isso também, né? Uma série que a gente fez, fez, fez. E parou na metade. One Piece é a mesma coisa. Agora retomou, mas... Vou eu fazer a menininha agora. Sunny entre estrelas. Ched de Lanco. Ched de Lanco. Exato. Ched de Lanco. Ched de Lanco. Ched de Lanco. Ched de Lanco. Adorava essa série. Tinha uma crush na Demi Lovato. Vixe, era muito legal. Maravilhosa. Eu morria de rir você fazendo o Ched, cara. Era engraçado para... Era muito legal. Era muito engraçado a relação deles. Puta, eu gostava muito. E acharam ela monstra. Ela até hoje, mesmo. Ela é incrível. Aquela que a mina canta demais. Ela é monstra demais, assim. Achou ela mesmo muito foda. Filmou show no Rock in Rio, né? Para o que vem. Vai ter ela. Vai. Não, mas a curiosidade é que... Inclusive, o anime parou do mesmo jeito. O anime é anime mesmo, claro. Do Bleach. Parou do nada. Porque a Jump falou. Não quero. Não estou muito afim. Curioso, né? E aí, vira-me a gente falar. Não, agora vai voltar. Vamos retomar. Bleach, vamos retomar. Que eu estava... Era a época que eu estava morando em Portugal. E aí, acabei não fazendo live action. Mas a grande maioria da série a gente acabou fazendo. A gente gravava na CBS. Que é um estúdio que hoje em dia nem existe mais, assim. Uhum. E, cara, mas assim... Eu, quando eu te conheci, na verdade, foi uma época bem... Como é que eu vou dizer? Era uma época em que os dubladores, eles não se mostravam muito, né? E eu só fui descobrir que era você quando eu vi o programa Pé na Rua. Como é que foi para você esse programa fazer lá na TV Cultura? Ah, nossa, sim, irmão. Na Rua, ele era apresentado por um irmão meu, João Vitor Dalves. É o cara do Rá-Tim-Bum. Desde o começo do centro, que lá vem a história. Tipo, é ele que morde a maçã. Ele é o Ivo lá da família. Do Rá-Tim-Bum primeiro. Então, eu conheci a gente... Quando a gente era garoto propagando, fazia comercial, assim, com sete, oito anos. Depois fomos fazer as nossas coisas cada um para um lado. E depois, quando ele estava na TV Cultura, a gente se reencontrou. Porque eu apresentava um programa lá. Um programa chamado Cambalhota. Era um programa infantil, assim, muito legal. Sim, eu lembro, eu lembro. E aí, nessa época, eu... O João estava fazendo Pé na Rua também, que era um programa ao vivo, diário. Então, tipo, eu ia uma vez por semana, mas o João estava todo dia lá. E aí, toda segunda-feira que eu ia gravar Cambalhota, eu trombava ele e tal. A gente estava morando perto, no centro. A gente se aproximou demais, tanto que a gente conseguiu o irmão até hoje. E a gente falou de dublagem no Pé na Rua. Não, eu nem lembro desse episódio. Não, não, não. Eles foram no estúdio, né? É verdade. Vocês não chegaram a falar de dublagem nesse programa, mas tinha uma moça que apresentava com você todo o programa. E, tipo assim, depois que eu só fui ver... Fábio Lucindo, acho que foi na Record que eu fui ver uma coisa. Porque passava o Pokémon direto na Record. Ah, a Jéssica. Sim, sim, sim. Aí, tipo... Aí, eu te conheci lá e eu fiquei assim, caramba, cara. E, assim, naquela época, tanto que a minha mãe falava assim, nossa, esse rapaz parece não gostar tanto de fazer o programa. Falei, porque ele não está muito animado. Nossa, mas eu adorava. Eu tinha uma dificuldade, na verdade, porque... Cara, entrevistar criança é muito difícil, assim. Eu não sabia que era um negócio tão complicado. E ficava meio inseguro, assim. Acho que ela pegava a minha insegurança mais do que o meu gostar. Porque gostar eu adorava. Estava lá felizão da vida. Mas estava meio falando... Pô, será que eu estou conseguindo conversar direito com essas crianças e tal? Não sei se eu... Eu tenho que meio forjar uma intimidade muito rápido, sabe? Que criança não é muito assim. E eu também não sou assim. A gente chegava, tipo, uma hora da tarde, já almoçava. Meio conhecia as crianças rapidinho. E depois já botava as crianças no estúdio. Já ia apresentar, tipo... E aí você faz uma pergunta. Ah, não. O que você achou? Não sei o que. A criança fala. Legal. Fala, não. Mas eu não sei o que. Eu não sei o que. Então, você toca? Não sei o que. Como é que é? Sim. Sabe? Você fala. Putz, como é que... O que faz eu poder render uma entrevista com uma criança? Eu acho que... Bastante, assim. Mas foi um baita aprendizado. Deve ser... Era só você falar do Pikachu pra ele que a pessoa ficava feliz, né? Tipo... Tipo... As crianças daquela idade não estavam vendo Pokémon. Elas estavam vendo outras coisas, assim. Alvinhos Esquilos. Era uma molecadinha que eu não estaria. É, então. Alvinhos Esquilos talvez, mas aí não é a minha voz, né? A minha voz acelerada. Tem um efeito. Eu não consigo reproduzir aquilo pra eles lá na hora. Mas aí também desvirtua o programa, né? Virou outra coisa. Porque os moleques queriam falar disso, assim. Nem acho que foi um tal caso, assim. A gente nunca misturou as coisas lá, né? Os bastidores conversavam e tal, mas... Era até uma forma de acessá-las e tal. Isso rolava, mas... Na hora que liga a câmera, tudo muda, né? Muito doido. E você foi... Você fez o Ash por quanto tempo do Pokémon? Acho que foram 16 anos e 18 temporadas. Sim, foram 18 temporadas. Mas, caralho, é coisa pra caramba, né? Acho que Pokémon deve ter acabado. Não, é que teve uns que foi pra... Que foi pra Cartoon Network. Aí até então era você... Desculpa. Aí até então era você que tava fazendo. Depois o Charles Elmano assumiu o Ash. Isso a partir de Sol e Lua, né? A partir da 18ª, se não me engano. É. Fiz o último filme que eu fiz. Foi o 18º filme. Depois troca uma temporada, troca. Ele até mudou. Deu uma repaginada e tal. Foi pro Rio de Janeiro, né? Foi... Mudou as vozes de todo mundo, assim. E assim, cara. Agora a pergunta que não quer calar. Que é uma outra dúvida que eu tenho, assim. Depois eu vou deixar a galera falar. Porque tá todo mundo meio... Cara, não acredito que você tá aqui. Que realmente tá bem isso aqui. Que eu sinto a galera. Enfim. Você deve ter sido muito assediada pelas menininhas. Quando você fez lá o... Zac Efron. Zac Efron. Verdade. Sabe que não. Não fui nada, cara. Pior que não, assim. Nunca fui muito assediado em aspecto por nenhum personagem, assim. Muito doido. Nossa. O Ash talvez seja o mais famoso. Também é um filme muito diferente da minha voz. E por causa do Zac Efron, na época... Não sei se quando eu tava fazendo... Tipo, eu já devia ter uns 22, 23. E aí... Raiz Com Música era uma coisa pra... Meio pré-adolescente, adolescente. Assim, meio não encontrava. Não acessava, sabe? Eu já tava na faculdade. E era uma coisa que o pessoal do colegial gostava. Então, nem... Os meus amigos pessoais já me conheciam já há muito tempo. Já sabiam que eu dublava. Então, não teve nada de mais. Eu falava assim... Ah, tá. Aquele filme... Porque a Raiz Com Música foi uma crescente. A gente começou fazendo... O filme 1 foi um filme normal. Que era um filme só que ia pra TV. O segundo foi um grande sucesso. E o terceiro era um blockbuster pra cinema. Mas o primeiro era só mais um filme da Disney pra TV. Assim, não ia nem ser tanto estoura. Ele estourou, de fato, porque... Juntou lá diversos fatores. E aí... Hoje eu acho que eu sou mais... Ele tem um fator maior, muito mais efetivo. De quem gostava na época, que hoje já são adultos... Nossa, pira em Raiz Com Música. Eu acho que é muito mais hoje do que na época. Pra mim, é muito mais forte o rendimento de Raiz Com Música hoje... Do que na época quando tava rolando. Sim. Sim, meteu agora. Ele falou, não, porque eu já era mais velha. Eu falei, ah, gente, novíssima. Cara, mano, uma pergunta que você falou lá do Ash... Que depois foi trocado pelo Charles Emanuel e tudo mais... Pra você, como é que foi o sentimento de ser trocado... Depois de tanto tempo dublando o Ash? Como é que foi? Você sentiu... Listeza? Por conta que... O Ash é um personagem que você eduou há muito tempo, né, mano? Você ficou triste? Sim. Ou não? Sim, porque claro, claro que sim. O personagem que eu gostava muito... Eu adoraria estar fazendo até hoje, assim... Até então, na época... A gente já tinha uma coisa, assim... Só era eu no Brasil e a original no Japão. Os dois que tinham mantido por mais tempo, assim... Acho que em todos os lugares do mundo... A voz do Ash já tinha mudado umas duas ou três vezes. E até aquele momento que eu tava fazendo... Era só eu e a japonesa que continuávamos mesmo. Então aquilo eu já achava muito legal. E porque eu me programei, assim... Tipo, eu tava morando em Portugal... Mas eu comecei... Antes de ir pra Portugal eu avisei os produtores de Pokémon... Eu avisei... Olha, eu tô indo pra lá... Mas eu gravo de lá... Onde é que vocês gravam? Como é que faz? Eles me falaram que estúdio tinha que ser... Eu me deslocava até Lisboa pra gravar... Então, tipo, tava tudo rolando certinho. E aí quando mudou, mudou do nada, assim... Então foi um grande trauma mesmo... Não fiquei sabendo, ninguém me avisou... Então eu achei esquisito não ter nenhum aviso... E mais ainda ter trocado todo mundo, né... Porque, querendo ou não, não foi culpa minha... Mas foi culpa minha também... Difícil você apontar dedos, assim... Mas... E aí não só eu perdi o personagem, né... Os meus pares de São Paulo... Pessoas que dublavam os personagens há tanto tempo quanto eu... Também perderam... Tipo, também deixaram de fazer... O Márcio Araújo e a Isabel de Sá... Pararam de fazer Jesse James, tá ligado? Que é uma das coisas mais legais do mundo... Sim... É mais ou menos uma brincadeira, não tenho o que fazer... Mas, putz... Mas você... Mas um pouco o motivo sou eu, né... Ou quem não cuidou do produto, assim... E a gente percebe que não tem muito cuidado nesse caso... Porque já mudou mais duas ou três vezes, entendeu... A gente vê que Pokémon é mais o desenho, pelo menos... É mais uma plataforma pra divulgar a marca... E divulgar produtos e bichos... Do que qualquer outra coisa, assim... Acho que... Quem é encarregado da dublagem de Pokémon... Não presta muita atenção nisso, assim... Já teve algumas oportunidades de ter cuidado com isso... Já deixou claro que não é uma questão, assim... Não é um fator determinante pra... Tirar ou colocar em um estúdio... Pra deixar de lançar um filme ou não... Pra eles... Bota no ar que tá valendo... Então, tudo bem... Eu acho lamentável... Mas, pra eles funciona... Se o retorno que eles querem tá vindo do mesmo jeito... É o que manda, no final das contas... No fundo, no fundo... Isso acaba sendo uma decisão mais... Econômica do que artística, né... Infelizmente... Verdade... Verdade... Boa noite, pessoal... Cheguei antes de tarde... Boa noite, Lu... Boa noite, Fábio... Tô muito feliz de estar falando contigo, cara... Acho que é um nome de todo mundo... Foi o que eu te falei ontem, Fábio... Tem uma pessoa lá que é muito fã do Itigo... E eu falei... Cara, você vai fazer a felicidade dela... Eu tô me segurando pra não te etar aqui... Porque... Personalismo... Segura, galera... Segura... Exato... Não tô de gravata... Só de gravata... Fábio... Uma pergunta... Peraí, peraí... Peraí, peraí... Pode falar... Peraí, Lorenzo... Pode falar... Pode falar... Marcelo... Pode falar rapidão... Ah, não... Só falando... Aproveitando, né... Pelo gancho... Eu queria fazer uma pergunta sobre... Quais são... Já que você tá falando do... De como o Dragon Ball do Marco... Né... Bleach... Né... Eu queria saber... Quais foram os personagens que mais te marcaram... Então, assim... Que tu... Lembra, assim... Que foi um banho bastante importante... E... Como é que eu vou dizer... Ah... Que foi... Foi o mais importante da tua carreira, assim... Quais foram os personagens mais importantes? Eu acho que o de maior reconhecimento... E o mais famoso, assim... Eu acho que até hoje... Vai sempre... Vai ser o West, assim... Eu acho que é o mais... Popular no sentido de pop mesmo... Que você pode conversar sobre... Com a sua avó... E com... Intelectual, sabe... Se você falar sobre Pokémon... Em qualquer lugar do mundo... As pessoas... Sabem do que você tá falando... Pode até confundir Pikachu com Pokémon... Sabe... Chamar o Pikachu de Pokémon... Mas a pessoa sabe o que se sabe... O que não tá errado, né... Mas... Se você falar em qualquer lugar... Ah... Pokémon... Isso aqui a pessoa reconhece, né... Tipo um Pelé... Assim... Um negócio muito, muito, muito global... E aí você conseguir fazer... Fazer parte disso... Claro... É muito, muito, muito poderoso... Mas pra mim... A vida particular... Assim... Quanto personagem... Identificação... E tal... Cara... Gosto muito do Shinji... De Evangelion... Gosto muito... Mais recentemente... Do Legoshi... De Beastars... Gosto muito do Arnold... De Rei Arnold... Mas aí não é um anime, né... Mas é um cartoon... E tal... Mas acho um baita personagem... Interessante... Gostei muito de fazer... Fiquei muito feliz de fazer... Eu elencaria esses Kuririn... Acho a trajetória... O Kuririn tem um arco muito legal... Fazer ele pequenininho... Ele jovem... E ele agora adulto... Com família... Com filho também... É um baita privilégio... São poucos os personagens... Que tem possibilidade de fazer isso... Então... Cada um a seu modo... São os que me marcam... Assim... Eu destacaria esses... São os que eu tenho tatuado... No meu corpo... Assim... Tem um... Tem um... Um... Kuririn... Tem um Shinji... Tem um Legoshi... Tem um Arnold... Eu... O 3.1... Mais .1... Mais .1... Rebuild... Não sei... Sim... Acho que é um... 50 milhões... 50 milhões de evangelhos diferentes... Que você pode assistir... Mas assim... É disponível... Só uma última coisa assim... Só uma polêmica... Para o professor... Que você falou também do Kuririn... A gente estava falando dele... Não... Acho que ele é meio... Como é que eu vou dizer... Morto, né? Porque ele só morre... É isso... Morto... Ah não... O Kuririn só morre... Mas poxa... Se for acompanhar o começo... O Dragon Ball ali... O Dragon Ball Z... Perdão... Até o Dragon Ball mesmo... Ele era bastante estrategista... Ele era um dos destaques... Do pessoal ali... Tanto... Então... Eu acho que o pessoal... Não assistiu direito... Assim... O começo... Assim... Para dizer que... Ah... O Kuririn só morre... E tal... Não faz muita coisa... E tal... Eu acho que ele é um personagem... Extremamente importante ali... Então ele fez muita coisa... Crucial para a saga... Não sei qual é a tua opinião... Com relação a isso... Sim... E acho que no Dragon Ball... O Dragon Ball... O Dragon Ball... No inicial... Ele é meio protagonista... Porque é a história dele... Se formando lá... Com o mestre Kami... Eu acho que é porque... O universo de Dragon Ball... Vai se expandindo a cada saga... E aí automaticamente... Vai aparecendo mais personagens... E tal... Mas eu acho que é isso... Ele não perde a importância... Ele se desloca... Ele continua sendo o melhor amigo do Goku... Ele tem esse diferencial de... Meu... Ser humano... No meio de... Um monte de Sayajin... Eteio... Escambau... O cara se garante... De carne e osso... Então... Ele... Acho que tem seu valor... Assim... E ele... Ele fica meio como sendo... Não uma espécie de oráculo... Mas um alívio... Quase um alívio cômico... Então... Um traço de humanidade mesmo... Já vê... Quando passa por um lado familiar... É quando o Goku vai encontrar a Tite... Quando ele volta pra casa... Ele tá nesse campo do afeto... Assim... Mais do que... Eu acho que se deslocou pra isso... Antes ele era um parceiro de luta e aventura... E ele meio... Fala... Não... Goku... Pra mim já deu... Eu vou cuidar da minha mulher... Da minha família... Ser um bom policial... Tô fora dessa pira aí com vocês... Pois é... Cara... É verdade... Acaba tendo... Um arco do personagem mesmo... Eu acho que ele se desloca... Mas não perde potência... Pra mim também não... Mas tipo... É muita coisa... Ele quase matou o Napa... Ele... Ele conseguiu... Distrair por bom tempo o Frieza... Então tem muitos feitos que... Até na parte das artes marciais mesmo... Que dá pra citar... Mas o pessoal diz assim... Não... Ele só morre... Eu não concordo com isso... Mas tudo bem... Essa é a parte mais divertida... Essa é a parte mais engraçada... E que lembra... Porque... Puta... É engraçado ver as mortes dele... Sem contar que ele era um pouco pervertido... Ele era um pouco pervertido também... Esqueci... Coisa mexe com a câmera... Esqueci quem é... Exatamente... Pra saber de onde ele veio... Ele pegou a 18... E a outra... Esqueci a Marum... Eu acho que é... Então... E mudando... E mudando de herói... Pra serial killer... Tu gostou de interpretar um serial killer adolescente? Dexter Morgan? Ah... Mas foi tão pouquinho... Foi pouquinho... Muito pouquinho... Porque eu fiz ele criança... Não foi o... Nestor... Assim... A série em si... E ele só aparece em flashback... Então... Sim... Foi legal... Porque eu já sabia um pouco... A série já tava meio raivada... Mas ficou com muito gostinho... Tipo... Só isso... Fiz acho que uma ou duas escalas... Nem deu tempo... E como o nosso trampo é muito fragmentado... A pessoa só faz as falas do seu personagem... Naquela cena... Então... Nem deu pra sentir o gosto... E... Eu não sei se tu soube que recentemente... Vai... Estão com a ideia de retornar com o Dexter... Dar uma continuidade à série... Será que vão te chamar... Pra fazer mais alguma ponta ali? Depende de se... Pra que estúdio for... Onde... Se for... Se estiver em São Paulo... Se for um estúdio que eu trabalho... Se tiver algum personagem na minha faixa etária... Ou se for até aquele mesmo ator... E o diretor que pegou... Foi pesquisar... Se ele foi atrás disso... Muitos fatores... Assim... Pra afirmar... O que eu gostaria... É claro... Mas... Acho que a única resposta que eu posso te dar... É sobre o meu desejo... Mas... E previsão... Nossa... Nunca, jamais... Não dá nem pra saber... Uma incógnita... Multiplicada... Variantes... Imaginadas... Eu queria primeiramente... Cara... Te agradecer... Fazer um... Um... Um agradecimento... Pra você... Porque você realmente... Marcou a minha infância... De uma maneira bem fantástica... Velho... Eu não sabia... Que você fez o Dogfani... Sabe... Eu não sabia... Não sabia... Que você fez o Dogfani... E... É... Eu fiz... Não sei qual é a faixa etária de vocês... Mas o Dogfani tem duas vozes... Assim... Quando ele é um produto na Nickelodeon... Ele tem a voz do Sérgio Rufino... Que é um baita ator de São Paulo... Que faz também o Bob no Fantástico... Muda de Bob e tal... É um cara incrível... Depois... Quando a Disney comprou os direitos... Ela... Mudou um pouco até a história... Tipo... O Roger fica rico... A Bibi vira a dona da escola... O pai da Bibi... Que era prefeito... Vira diretor da escola... Tem um deslocamento... E também mudou a voz... Algumas vozes manteve... Skitter e pate-maionese manteve... Mas a do Dogfani mudou... E aí eu entrei pra fazer... Então o Dogfani era um desenho que eu gostava muito... E eu falei... Nossa... Pirei... Vou fazer o Dogfani e tal... Não sei o que... Mas eu acho que eu estraguei... Tipo... Onde eu percebi o quanto... Mudar a voz de um personagem... Estraga a identidade dele... Porque eu tinha a referência do Dogfani... Com a voz do Sérgio Rufino... E embora eu gostasse muito de Dogfani... Quando eu fui lá... E botei minha voz em cima... Eu fui assistir... Eu falei... Nossa... Nossa... Tipo... Não é Dogfani... Mas agora o Bakugou... O Bakugou... O Bicardo... Tipo... Tem gente que... Tem gente que não tem a referência do Sérgio Rufino... E aí conheceu o Dogfani com a minha voz... Aí pra essas pessoas... Falaram assim... Ah, beleza... Fiz o Dogfani... Beleza... Tudo bem... Sou eu mesmo... Mas pra quem conheceu... Com a voz do Sérgio Rufino... E falou assim... Nossa... Não... A sua voz é a voz zoada do Dogfani... Sabe fora... É... Porque você fez de 91... Eu nunca imaginei que... Eu nunca imaginei que alguém teria uma autocrítica no nível de... Pô... Nunca... Não encaixei, né... Tá ligado... Eu... Nunca... Eu acho foda isso... Tá ligado... Não encaixou... E hoje... Eu diria... Eu adoraria redublar Dragon Ball... A primeira saga, assim... Do Curitinho Pequenino e refazer tudo... Assim... Hoje eu vejo... Eu tenho umas coisas que eu falo assim... Nossa... Como que vocês falam que isso é bom? Muito, assim... De todo mundo em geral... Tudo bem que a gente gravava analógico... Era outro esquema... E... A gente gravava em cima do espanhol... Tipo... Em cima da dublagem da dublagem... Tudo bem que... Era tudo muito diferente... Mas olhando hoje em dia... Eu vou assim... Gente... Tá horrível... Tem umas coisas muito ruins... Mas tem um afeto, né... A gente gosta... Talvez... Mas... Hoje eu adoraria... Se fosse uma coisa... Ah... Se pudesse redublar um trabalho... Meu... Pegar Dragon Ball do começo... Até os dias atuais... Assim... Seria um puta projeto... Isso é fantástico... Fica a dica aí, Netflix... E... Mano... Tem... É... Pode falar, Lorenzo... Eu ia falar um negócio aí... Mas pode falar... Não... Assim... É que... Teve uma coisa lá... Que o Fábio falou... Que é... Que os caras... Cortam meio que... A dublagem do anime no meio... E tal... E não completam... E daí... Eles não avisam os dubladores disso... Você sabe... Me dizer o porquê... Eles fazem isso? O porquê... Esparam a dublagem no meio... Por exemplo... É... Blitz... Um anime mega famoso... Todo mundo tava gostando... Por que cortar o anime no meio? Eu acho que é porque talvez... Nem todo mundo estivesse gostando mesmo... Assim... É... Eu tô retorno esperado... Ele é um produto... Eu entendo... Eu tava gostando também... Mas... Putz... Parece que não virou... Assim... Uma coisa ficou muito de nicho... Pra poucas pessoas... Ou o canal acabou... O Arimaki... Naruto é a mesma coisa... Naruto é bem popular... Naruto foi pra SBT... Foi pra rede aberta... Assim... Naruto explodiu... E também parou da metade... Não sei cara... Porque depende da... Quem decide é um... É um empresário... Não um artista... Sabe... Quem decide é um... Um departamento... De produtos... Assim... Tem uma coisa... Depende de que virou o mês... Sabe... Ó... Pro mês que vem não tem orçamento pra dublagem disso... Acabou... Parou de dublar... Parou de exibir... Eu imploro... Eu imploro as pessoas... Eu imploro as pessoas envolvidas... Por favor... Dê em continuidade... A dublagem de Bleach... Eu necessito disso... Só tu... Tu acha que... Adoraria... É que infelizmente... Não é só... A região brasileira... Que se fosse questão de ser... Assim... Um gosto do nosso país... Tipo... Todo mundo... É... Everybody hates Chris... Acho que é mais fácil falar dessa forma... Fora do Brasil... Não é tão aclamado... Mas aqui no Brasil... É muito aclamado... Eles até não entendem... Por quê... É... Daí acaba tendo esse... Exato... Vai pra Chaves... Chaves... É... Pois é... Mas eu queria... Não é um fenômeno global... É... Eu acredito que a coisa do do Bleach... Foi o seguinte... Na época... A galera não tava curtindo tanto... Mas... Depois de um tempo... A galera começou a gostar... Eu acredito que seja muito... Isso o caso... Pode ser... Não pode... Teve um timing... De uma diacronia... Entre os acontecimentos... Pode acontecer... E na hora de retomar... Não vale a pena... Passa o hype... Pode ser mesmo... Mas assim... Você só percebe que... Quando perde... Fica muito triste... Nossa... Mas eu queria só fazer um comentário... E falar só mais uma coisinha aqui... Rapidamente... Tá rolando meio uma tensãozinho... Porque o loading... O loading é um ótimo exemplo... Sim... Não é nem uma dublagem de um anime... Tipo... É um canal inteiro... Com uma grade inteira... Com um monte de funcionário... Tipo... Eu assistia do nada... Loading pra caramba... Assim... Tava em casa... Pandemia não sei o que... Quando eu via tava vendo o loading... E... Eu comecei... Meu... De repente... No segundo... Terceiro... Quarto mês... Começa a aparecer umas outras propagandas... Os negócios... Fala assim... Pô... O canal tá indo bem... Tá indo pra frente... Um monte de coisa ao vivo... Não sei o que... Quando você acha que a coisa tá rolando... Puff... Acabou... De um dia pro outro... Ela quebra... Acho que o loading é um... É um ótimo exemplo atual... De como as coisas funcionam nesse mercado... Cara... É muito do nada... É muito do nada... É bizonho... Sim... E tipo assim... E eles continuam... Passando... Um monte de anime... Assim... Tão passando... O pessoal tá dublando... Mais pra Crouch Vokes... Não sei se agora a Crouch Vokes... Compra o horário lá... Então eu não sei como tá se mantendo... Mas... Tá meio esquisito... A Celso falou assim... Será que o pessoal vai pagar... As dublades que a gente fez... Não sei... Porque... Fechou o canal da noite pro dia... É muito doido... Sim... É... É... Tipo... E a Funimation... Você não chegou a fazer nada pra eles? A gente fez só umas entrevistas... Na época de lançamento do My Hero Academia... E eu apresentei uns projetinhos... Eu tive umas ideias... Uns programas... Que eu falei... Meu... Não quer tentar apresentar... Até isso... Porque eu me empolguei com a Loading... Meu... A gente põe lá na grade... A gente apresenta... Um programa sobre comportamento... Um programa de namoro... Um programa sobre música... Eu dei umas cinco ideias lá pra eles... Mas não virou né... Parece que tá tudo meio parado... Então... Queria falar a respeito do Legócio... Cara... Tipo assim... Eu... A Carol... A Lube... Aqui... Nós somos estudantes de Lube... Eu falei... Meu Deus do céu... Se eu tivesse a oportunidade... De ter pego... Esse... Esse personagem... Pra pelo menos fazer um teste... Mas a sua voz ficou impecável no Legócio... E assim... Eu... Eu vi que esse... Esse... É... O Legócio é do... Beat Stars... O Lobo Bom... Que tá na... Que está na Netflix... É um baita anime do... Entre aspas... Do cão... Porque o cara é um lobo... E... E assim... Cara... É... O que eu queria saber... Tipo... Como é que foi pra você... O Kiba... Tipo assim... É... Porque o Kiba é o personagem que eu mais gosto... Dentro do Naruto... Assim... Tipo... É... Como é que foi... Assim... Fazer ele... Eu sei que é uma pergunta meio superficial... Assim... Mas... Eu adorei... Eu adorei que você fez toda uma introdução sobre o Negócio... E perguntou do Kiba... É emoção... É porque é tudo cachorro, né... No final das contas... O negócio é... É tudo doc... Então tudo vai... Tá ligado? É emoção... É emoção... É emoção... O negócio é não sei o que... Não sei o que... O que você achou de fazer o Kiba? O que tem a ver com o cachorro, cara... Mas eu entendi a ligação... O negócio é um lobo... O negócio é um lobo... É o desenho do cão... E o Kiba é o cachorro... Eu fui... Tudo faz... Era tudo uma alegoria... Para no final das contas... Fazer a pergunta... Exatamente... Exatamente... Toda uma escala de samba... O jeito de fazer... Exato, exato... O jeito de fazer o Kiba se aproxima... Mais do Bakugou, assim... Porque é onde eu uso meio um drive... Um... Mais de bicho mesmo... O negócio... Embora seja um lobo... E tem os momentos... Quando ele briga... Ele rosa, etc... Ele é muito mais contido... Então, de fato... É o meu time de normal... E quando ele está narrando... O fluxo de pensamento... Assim, consciência... Eu também tentava... Me aproximava um pouco mais do microfone... E falava mais baixo ainda... Acho que foi mais essa sacada... Mas... O negócio eu acho muito mais interessante... Até justamente... Porque ele é protagonista... E tem as questões dele... O Kiba... Eu confesso que eu não manjo muito... Assim, ele é muito pontual... Como você falou... A primeira memória que eu tenho mais forte dele... Também é da primeira luta dele com o Naruto... Que meu... Ups... Tem um final tosco, assim... Que me chocou mais por isso... Falei... Nossa, sério... Os caras estão gritando... Todos os episódios... Falando... Isso aqui vai terminar a luta... Desse jeito, mano... E aí... Mas ele tem o Akamaru... Eu gosto da relação... Do... Tipo, ele se... Fazer o golpe junto... E ter a coisa do bicho... Ele falou Akamaru... Ai, que emoção... Desculpa... Respira, galera... Eu conheço tanto... O meu conhecimento dele é bem... Bem... Parcial... Como a minha participação no desenho... Assim, bem pontual... E agora... Comparativo de Fábio e Kiba... Você também gosta de doguinhos? Sim... Acabou de responder... Não, a melhor coisa da minha vida... É o meu cachorro... Sem sombra... Pronto... Aí... Tá explicado... Tá explicado... Ele é o próprio Kiba... Ele é o próprio Kiba... Ele é o cachorrão... Desculpa... É... É o cachorrão... Ele meteu essa... E o cara meteu o louco... O cara meteu o dogão... O dog... O hot dog... Mas aí o cara... O cara fez bacogô... O cara fez bacogô... O cara fez bacogô... Fez o bicarbonato de ódio... O pergamoto de potássio... Foi muito engraçado... Mas tipo assim... Agora... A galera que tá querendo mais saber de Ítigo... Meu... O Ítigo... Ele teve muitos momentos... Que nos proporcionou... Altas risadas... É... Eu conversei um pouco com... Com o Mauro Castro... Né... Ele que fazia o Don Canonga... E assim... Meu... Acho que as tretas que você tinha com o Ítigo... Né... Eu falo o Ítigo... Eu falo você... Eu acho que... As tretas que o Ítigo tinha com o pai dele... Eram as partes mais engraçadas... Assim... Sei lá cara... Você... Acabou vivenciando alguma situação... Que você não se controlou... E acabou dando risada no estúdio... Alguma situação engraçada... Quando você tava dublando... Alguma coisa... Nesse sentido... Em específico... O do Blitz... Não... No sentido do desenho... Porque essas partes também são muito pontuais... É quando ele ainda tá em casa... Tal... O desenho se desenvolve em outro momento... Muito mais assim... Isso aí... Esses momentos rolaram... Foi divertido fazer... Mas é um momento de humor do desenho... Assim... Mais uma curiosidade... E... Uma informação assim... Relevante... Eu acho... É que... Quem dirigiu a grande parte... Dos episódios de Blitz... A dublagem... Foi o Cassius Romero... Sim... E o Cassius Romero de fato é um palhaço... É meu... Maluco... Totalmente frito assim... Então trabalhar com ele... É muito engraçado... Desde ele tirando o sarro dos personagens... Do desenho... Ou dele achando graça das coisas... Então assim... Além de ter a piada da trama... Trabalhar com o Cassius... Sempre é uma coisa que... Meu... Você precisa tomar cuidado... Porque provavelmente você vai atrasar... Porque você ficou parado... Falando merda... Entendeu? Tipo... Você ficou rachando o bico... Tirando o sarro... Sim... Ou dublando com uma frase diferente do texto... Porque o cara não para um segundo... Tipo... Ele é muito acelerado... A mente dele é muito fértil... E tipo... Até tem que segurar ele... É muito difícil você escalar o Cassius... Para fazer um negócio sério... Porque ele não consegue cara... Não consegue... Você tem que... Meu... É um exercício para ele assim... É muito doido... E ele gosta... Claro... Porque ele se sente desafiado... Porque no automático... Ele já faz uma piada... Já faz uma entonação de ironia... Já tira um sarro... Já bota um caco... É muito doido... E ele foi o diretor de grande parte de Blitz... E agora... Uma situação engraçada... Que você já viveu nos bastidores... De alguma coisa da dublagem... Você lembra de alguma memória? Ah... Uma quando eu era moleque... De a gente ter que gravar de madrugada... Tipo na BKS... Que era um estúdio... Já que tinha uma fama... De ser um pouco meio mal assombrado... Não sei porquê... Tinha que entregar no dia... Não sei o que... Na época eu estava em cartaz com o teatro... Então saia do teatro 11h30... Eu falei... Meu... Eu tenho que ir depois... Então... E eu, Rodrigo Andreato... A Márcia Gomes... Assim... Eu lembro desse dia... Esse é um dia muito... Curioso... Assim... É... Acho que a nossa relação sindical... É interessante também... Tipo... A gente já fez algumas greves... Para... Conseguir manter os nossos direitos trabalhistas... Assim... Mas isso... E o pessoal é uma grande família... Assim... Então tem... Puts... Tem momentos engraçados... Momentos tristes... Tipo... A gente está perdendo muita gente ultimamente... É... Verdade... É um momento meio esquisito... A gente não se vê... Há mais de um ano e meio... A gente não se vê direito... Sabe... Sabe... Teve um racha meio político também... Assim... O pessoal está meio puto... Assim... Tem uns caras bolsamínios até hoje... Está vendo... Então... Está muito sinistro... É uma coisa muito esquisita... É uma grande família... Estamos sobrevivendo... Aos trancos e barrancos... Assim... Cara... Qual foi a cena... Mais emocionante... Que você já dublou? Assim... Aquela cena... Onde você botou tudo de si... Tá ligado? Tipo... Cena de ódio... Tipo... As cenas... De ódio do Itico... Que são maravilhosas... As do Itico... As cenas de... Desespero... Os gritos do Shinji... Dentro da Unidade 1... Assim... São coisas bem marcantes... De se fazer... É... Mas lembro de um filme chamado... Óleo de Lorenzo... Que fazia um personagem... Que era meio autista... Assim... Então... Foi umas cenas difíceis... De fazer... Eu era um moleque... Assim... Também foi meio... Chocante... Sair meio assustado... Do estudo... É... Mas... O time... Eu acho que... Seriam os gritos do Shinji... Dentro da Unidade 1... Assim... Recentemente... Podendo repassar isso... Falei... Caramba... Que da hora poder fazer... E difícil... Porque agora é isso... Eu tô... A primeira vez que eu dublei... Eu tinha de papo 14... 15 anos... A segunda... Tinha uns 22... 23... Agora eu tô com 37... Então... Com medo de ficar caricato... Sabe... Ao mesmo tempo de não virar o Ash... Então foi bem... E agora... Remoto... Em casa... Sozinho... Foi... Foi bem... Bem difícil... Assim... E... Ô Fábio... Sabe... Peraí... Peraí... Ô Fábio... Aliás... Esse Olhos de Lorenzo... Foi... Por esse filme... Que meu nome é Lorenzo... Por conta desse filme... Nossa... Minha mãe assistiu... É... Minha mãe assistiu... Eu adorei esse nome... E ela falou... Ai... Como que eu... Sério demais... Não... Mas é um filme... Que é pesado demais... Assim... Nossa... Molequinho nosso... Sofrido... Assim... Doído... Assim... Mas... Porra... Eu ia falar o nome de alguns... De alguns aqui... Pra ver se você lembra... Só pra gente relembrar o nome de alguns filmes... Que a gente tá com uma lista bem grande... Claro que a gente não vai conseguir falar todos... Mas... Tem algum aqui que eu... Que eu acabei identificando... Que eu lembro de ter... Escutado a sua voz... Né... Acho que é Morte e Vida de Charlie... Você chegou a fazer, né? Eu fiz o Leonardo DiCaprio... Será? Não... Não... Aí eu fiz o... O Zac Efron... Isso... É... É... Ele chama Charlie St. Cloud... Não é alguma coisa assim... O original... Não é? Acho que... Acho que era... Não me lembro... E você fez Senhor dos Anéis também... Sim... Senhor dos Anéis fez uma... Tompica, assim... De nada... Nem lembro o personagem... Mas muito pouquinho na Marshmallow... Então... Uma das dublagens... Senhor dos Anéis... Mais de uma dublagem... O cara fez o filme... Que mais passou na Rede Globo... A Lagoa Azul... Não... Mas era sempre inédito... Lembre-se disso... E fiz o retorno... A Lagoa Azul... Se não me engano... O retorno da Lagoa Azul... Exatamente... Aproveitando que a gente saiu um pouquinho... A gente fez uma dublagem do clássico... E eu fiz também... Fez Bucky... Fez uma dos animes... Que na época eu nem sabia que era anime... Fez Bucky... Fez o Bucky... Bucky... Aquele de Bucky... Aquela bolinha doida... Vai, Bucky... Criante de primas... Exato... Exatamente... Aproveitando o que, Carol? A gente saiu do anime... Saiu um pouquinho... Colocou um pé pra fora... Depois voltou... Mas vamos falar um pouquinho de outra coisa que não é anime... Agora... Eu sou chata... É, tudo bom... Como foi pra você... Você fez Percy Jackson, né? Você fez o... Lógico... Fez o herói dos heróis... Eu pedi ser um semi-deus... Eu gosto do Logan Lerman... O ator, né? Ou Emily... O Logan Lerman... Eu acho que é... Esse mesmo... Eu gosto desse... Ah, claro... Fiz alguns outros filmes dele depois... Então eu acho que é um cara que... A minha voz casa bem... Acho que rola... Funciona... Engana... E... O filme, na verdade... O primeiro é mais legal... O segundo parece que... Não vai... É meio forçado... Tipo, coloca um irmão ali... Vai... Pá... Exato... Exatamente... E... Na verdade é isso... O primeiro... Achava legal... Fui na expectativa... Tive elas... Satisfeitas... Porém o segundo... Ficou um gosto esquisito... E parece que marca tudo... Esquisito... A gente é meio cruel nesse aspecto... A gente meio esquece a parte boa... E fica com a última impressão... Meio estranha... Você lembra... Com um carinho... Mas uma... Pô... Tá falando assim... Um nariz meio curtinho... Mas... É legal... Meu... Achei ruim fazer assim... Achei ruim... Mas achei legal... Achei ruim de não... O cara fez o Dalai Lama... Ele fez o Dalai Lama... Sete anos no Tibete... Nossa... É... Fez o Gasparzinho... Fez o Gasparzinho... Fez o Cliff Pantone... O Átila Criança... O Átila Uno... Gente... Minha primeira apaixonada... Pelo Gasparzinho... Tipo... Coisa que ninguém... Não tem nada pra saber... Mas... Minha primeira apaixonada... Pelo Gasparzinho... E assim... Eu acho que o filme... É o da Dovagem... Detalhe... Tem criança chorando... Não é? Achei de desenho... Tipo... Aí o cara fez outro filme de terror... Que é um filme que eu gosto... Inclusive... Vou fazer uma indicação... Assiste esse filme que é muito bom... Eu achei bom... É de tirar o fôlego na primeira vez... Trinta dias à noite... Né? Mas outro que... Toda vez que eu escuto... E assim... É o 17 Outra Vez... Aquela cena que você... Pratica o bullying... Com o cara que comete bullying... E você joga quase a bola na testa da cara lá... E ele fica... É porque é o tamanho do seu pintinho... Você soltou um negócio assim... Eu fiquei... Mano do céu... Se eu fizesse na minha escola... Eu estaria ferrado... Cara... 17 Outra Vez... Foi muito legal... 17 Outra Vez... Também do céu... Sim... Mas... Aston Custer... Você chegou a fazer, né? Ouvi... Desculpa... Aston Custer... Você chegou a fazer ele algumas vezes, né? Eu acho que em um filme só... Que eu não vou me lembrar qual... Um ou dois filmes... Mas em Dead Seven... A gente dublou Dead Seven Show... E aí eu fiz o... Forman... É o nome dele? Do... 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 Na... Né? Nossa, eu esqueci o nome do... Do moleque... Agora de série... É... Meu... Se... Você... Acho que... Eu acho... Se eu não me engano... Acho que você chegou a fazer alguma coisa em The Big Bang Theory, não? Não, acho que não, não... Não foi... Não sei se foi feito... Eric Forman... Exatamente... Fiz o Eric em Dead Seven Show... Não, acho que não fiz nada em Big Bang Theory... Se fiz, foi uma pontica de nada... Foi do lado na Dula Vida... Foi do lado em São Paulo... Big Bang Theory... Não sei... É, pelo Sérgio Cantor... Não, não... Eu tô em Rio de Janeiro... Ô, Fábio... De qual autor que você tem a dublagem fixa? Você é dublador fixo do Logan Lerman? Ou não? Não, não... Em teoria, de nenhum, assim... A gente não tem contrato, nem nada... É mais um acordo de cavaleiros... É mais uma coisa que as pessoas sabem quem é... E que algumas pessoas se preocupam em manter... Do que qualquer outra coisa, assim... Tem uma coisa meio ética, né? Aí na dublagem é mal visto... O cara que faz o boneco do outro... Mas isso também tá se perdendo... Acho que não... Acho bom que tenha uma voz que se reconheça... Mas acho que é bom também que várias pessoas façam... Então, não tenho muito uma opinião formada... Um pouco sobre isso... É... Mas, porém... Toda vez que tanto... O Zac Efron é um cara que eu fiz bastante... Mais de uma vez... Acho que eu fiz umas... Mais de... Talvez dez filmes dele... Nossa... O Michael Cera... É um cara que eu fiz uns quatro ou cinco filmes dele... Acho que casa bem... O Logan Lerman... Tem um Emily Hirsch... Também é um cara que já fez uns seis ou sete filmes... Eu não fiz um Na Natureza Selvagem... Mas fiz o Show de Vizinha... Fiz esse último... Dele com o Mel Gibson... E fiz um outro último dele agora também... Então... Acho que esses três ou quatro atores... Daria pra falar que eu já fiz bastante... Fiz um Matt Damon... Engenho Indomável... Uma dublagem... Nossa... Nossa senhora... Fiz um tom cru... Do começo de carreira dele... Que às vezes o mesmo filme é dublado mais de uma vez... Assim... Então... Mas não posso falar que sou o dublador do Matt Damon... Nem de nada... Fiz o Leonardo DiCaprio nesse... What's It Gilbert Grape... Mas... E outra coisa que você fez também foi o... O Zac Efron... O mais marcante é o Zac Efron... O que você citou já dublou bastante o Zac Efron também... Quando algum filme que o Zac Efron faz... Vai pro Rio de Janeiro... Tipo... É o Cantu... Sem sombra de dúvida... Então eles nem... Questionam... Ficam culpados... Não... Mas é o Faun... Não... É o Sérgio Cantu... E... Pra muitas pessoas a voz do Zac Efron... É a voz do Sérgio... E cara... Eu fico muito feliz de você dublar o Zac Efron... Por conta que... Quando pequeno... Eu era puta fã... De High School Musical... Eu era muito fã de High School Musical... Eu adorava, mano... E tipo... A dublagem de High School Musical... É muito boa... Eu amo também a dublagem do Zac Efron... Que você faz... Boa... Uma dublagem maravilhosa... Mas... Se você ama mesmo High School Musical... Você ama o Oliver Rodrigo... Sim... Sim... Muito... Você nem conhece a Olivia Rodrigo? A Olivia Rodrigo é que faz a personagem do Vanessa Hudgens, né? Não... 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 A Vanessa Hudgens é a atriz que faz esse parceiro com o Zac ali... Ela faz a Gabriela... A Olivia Rodrigo é uma cantora... A série não tem nada a ver com os filmes, assim... Ela é inspirada... Eu só cito os filmes... Mas é outra coisa... E é maravilhosa... É melhor que os filmes... Se você for assistir hoje os filmes... Você vai falar assim... Nossa... Os filmes... Estranham... Estranham... Mas... Essa série... High School Musical... A série... Ou musical... Vou te falar que vale a pena... É muito boa... A Olivia... Nela não... Ela tá menininha... Hoje ela é uma criança... Então na época ela tá mais criança ainda... Mas... Mano... Eles são gênios... Tem umas outras duas atrizes lá... Minhas meninas cantam... E elas são autoras das músicas... E a trama é legalzinha... Os caras são bons... A Disney... A Disney... Corre pra ver que é muito bom... Eu vou... Pra ver que vale a muito pra pena... Eu fiz a direção... Por causa do Zac Efron... Por causa do Zac Efron... O pessoal da TV falou... Não... Vem de onde é que o High School Musical... Eu acho que eles estavam achando também... Que ia ser a mesma coisa... Eu quando peguei... Achei... Falei... Pô... Será que vai ter o Zac Efron? Ficou essa expectativa... Vai ter a Vanessa? Vai ter... Tipo... Nada... Ninguém... É que eles até... Antes de eu lançar essa série... Eles começaram a juntar o pessoal do filme... Juntaram a Vanessa... Juntaram o Zac... Não conseguiram... Não conseguiram... Mas... Essa série ficou clara... Eles gravaram... Duas temporadas de uma vez... Porque é isso... Agora a Olivia estourou... Você não vai conseguir gravar mais nada com essa mina... Você não vai conseguir gravar mais nada com essa mina... Nunca mais... É sério... É demoral... É uma cantora no mundo dos Estados Unidos... Assim... Acabou... Ela tá arrebentando... Ela adora, mano... Eu vou pegar pra ver a série... Faz tempo que eu tô querendo ver a série... O cara... O cara... Nesse... Esse disco da Olivia Rodrigo... Que é tudo sobre um namoro... Tá... Um cara que foi babaca com ela... É o ator do High School Musical... Assim... Fofoca... De última hora... É ele mesmo... Segura essa, Brasilzão... Fofoca... E com o nosso caráter... Com o nosso... O cara canta bem... O cara é gato... O cara dança... O cara faz tudo... Mas, né... É um idiota... Mas... A vida tem dessas infelizmente... Triste, né... Tipo... Lixo... Não tem que ter... Mas... Agora tá... Eu já levei pra falar... Eu tava chorando... Mas, cara... Uma outra coisa... Duas coisas que eu acabei lembrando... Uma... Que não tem nada a ver uma coisa com a outra... Uma foi Gotham... Que você fez Rogério Valesca... O Cameron... É... Monagam... Monagam, né... Primeira voz... E... Esse personagem eu queria ter feito até o fim... Pois é... Eu já tava indo pra Portugal... Exatamente... Eu tipo... Fiz dois, três episódios... E foi embora... E aí você fez... O Mundo Redondo de Olho... Eu acho que foi você... Um desenho... É um desenho, né... Eu acho que foi você... Sim, sim... É um desenho... É que eu vi essa... Tipo... Você vai ver... O Mundo Redondo de Olho... Eu acho que foi você... Fez... Você fez... Acho que foi você que fez... Um desenho... É um desenho de Olho, não é? Sim... Ah, sim, sim... Eu e o Rodrigo André... Esse desenho é muito legal mesmo... Muito legal mesmo... Estrela que nada... Assim... Eles... Ah, não... Isso não é... Não... Eu tô confundindo com o outro... Que é de um hotel... Assustador... Do Oli... É... Eu não tô lembrando desse Oli, não... Ele tem uma cabeça redonda... E tipo... Os amiguinhos são quadrados... Redondos... São todos robozinhos... É bonitinho... Tipo... É... Basicamente isso... E aí... Parece o pessoal que mora aqui perto de casa, mano... Todo mundo é quadrado e redondo... Nunca... Não é... Não parece ser humano... Todo mundo parece ser bonito... Todo mundo é imobil, mano... Oli, 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 Oli... Oli, Poli, Oli... Eu fiz isso? Não fiz isso, né? Isso... Poli, Poli, Oli... Só que assim... Ele fez um... Você fez um filme também que... Eu nunca falei isso pra nenhum dublador... Mas... Ele fez o John Carter... Eu nunca gostei desse filme... John Carter, cara... Nossa... John Carter... Caraca... Acho que eu me recordo do nome... O nome vem à minha cabeça... John Carter... Entre Dois Mundos de 2012... Cara... Esse filme não foi tão legal assim... Tipo... Pra mim, na minha opinião... A dublagem tava boa... Mas eu não gostei... Eu achei que isso era o consenso geral... Que o filme não era bom... Agora mudando... Agora mudando um pouquinho... Eu fiz uma... Lembrei agora disso... Eu fui abrir o cartaz... Eu vi... Mas... Nossa... Nem lembro que eu fiz... Fiz uma dica de nada... Assim... Bozerio... Fala, Lube... Deixa eu te perguntar... Deixa eu te perguntar uma coisa... Bem de curiosa mesmo... Você fez o retrato de Dorian Gray... Tu acharia da hora ter um quadro... Tu acharia da hora ter um quadro... Que tudo que tu... Recebesse, assim... Na vida de ruim... Doenças... E coisa do gênero... Fosse pro quadro então pra você? Nossa... Lógico... Adoraria... Mas acho que eu procuraria por um daqui do outro... Nada... Eu sei quem que seria o primeiro nome... Não me pagou direito... Toma... É... Esse estúdio me tirou do personagem... Tem coisas que são um pouquinho mais importantes do que isso no momento... É... Mas tipo... Espero que não seja eu... A gente vai ser um... Maior Jota do mundo... Aham... Vamos ser amigos... Qualquer aquela... É... Você participou do nosso programa... A gente gosta muito de você... A gente gosta muito de você... A gente gosta muito de você... A gente gosta... Vai ser mais... Saudades... É... Mas pensa que a Netflix pode patrocinar a gente... Então não falamos isso não... Eles fazem tudo muito, tá? Cru... Não dá pra acertar sempre, né? Mas eles fazem tudo muito... É... Então bem louco... Não dá pra acertar sempre... Só 30%... Mas assim... Netflix... Te amo... Tá? Patrocina a gente... Patrocina a gente, hein? Patrocina a gente aí... Nenhuma farpa... A farpa é só pela piada... Entendeu? Aqui a gente prioriza o humor... Pelo amor de Deus... Mas falando... Agora de outra... Eu vou falar... Ela tá puxando... A gente todo mundo vai puxando... A gente vai puxando... It's real, cara... League of Legends... Evento de anime... Deve ter aparecido uma pancada de vezes... Ou te chamada uma pancada de vezes... E... Queria saber essas experiências... League of Legends... Não? Nunca? É... Eu fiz... Partiu do reúro... Não fiz sempre... Assim, né? Então tem uns 3, 4 anos... Só que eu faço o Ezra... Então... 3, 4, 4 anos... E aí... A gente tá indo... Já 4, 5, 5... É, mas assim... As vezes rola um independente... Pré-pandemia... Tô parado... Mas eu não ia muito, não... Fazia uns... Um a cada 2, 3 meses... Nunca fui... O sangue nos olhos... Assim de... Ir atrás com o empresário... Um cara indo... Pra trás de evento... Pra fazer... Não... Tipo... Quando rola eu vou... Não é uma coisa muito... Eu gosto... Acho legal pra caralho... Acho uma puta experiência... Tipo... Fui pra lugares que eu nunca mais... Fui pra Porto Velho... Tá ligado? Caralho... Fui pra Brasília... Pra Anáus... Pra... Meu... Pra quase todas as capitais... Cara... Acho que eu só não fui pro Acre... E pra Macapá... Pra Macapá... O resto... Meu... Fiz tudo... E por causa de vende anime... Então... Meu... Caralho... Nunca... Lugares que eu nunca conheceria... Sabe? Então... Sim... E pessoas... Assim... Deve ficar... Depois tem meu... Eu consigo trocar ideia... Assim... O fato da dublagem também... Eu gosto... Eu consigo transitar... Muita gente não conhece... Meu rosto e tal... Então... Eu consigo de fato... Frequentar o evento... Ver as coisas... Comprar umas paradas... Conversar com as pessoas... Acho legal pra caralho... Mas agora... Eu tenho minha parada... Você já teve algum momento... Na dublagem... Que você já teve que... E falando em eventos de animes... Pode falar... Não vi... E falando em eventos de animes... Você... Além de dublar os animes... Você gosta de sentar... Em algum momento... Assistir algum anime... Qual que é o teu anime predileto? Foi o anime predileto... Sem sombra de dúvidas... É Evangelion... O último que eu sentei... Pra assistir... A segunda temporada inteira... De Beastars... Eu tenho uns 15 dias... Parei e vi tudo... Assim... Mas... E assistir também... Mas a segunda temporada... Não me pegou muito doido... É o... Ai... Como é que é o nome? Das crianças... Que eles moram numa fazenda de carne? É... Isso... Provação em Neverland... Isso... Provação em Neverland... Nossa... Achei muito da hora... Mas aí o segundo temporada... Eu gostei... E não gostei... Não gostei... Nossa... Nem não tem como... Eu fui pra gostar... Vocês vão até... Me julgar... Mas eu fui pra gostar... Eu não gostei... Ataquei um Titan... Cara... Não... Não te julgo não... Eu também não... Não te julgo não... Também não gostei... Eu não curti também... Não te julgo... Não me pegou... Não me pegou... E tu assistiu... Mas o Provação em Neverland... Eu gostei... O primeiro monte... Muito foda... E aí... Ah... Um outro... Um de corrida... Running with the wind... Que é um... Dos caras que gostam de correr... Assim... Um de patinação... Que é muito doido... Sim... 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 Tipo Yuri Noice... Esse bagulho assim... Yuri Noice... Esse é muito fora... Esse... É anime de esporte... O de vôlei eu não vi ainda... Mas... Anime de esporte eu gosto pra caralho... Assim... Quando tem umas coisas... Além do Star... Esse movimento de circo... Fudido... Assim... É muito doido... Eu achei da hora também... Sim... Isso é muito maneiro... Mano... Tem um... Que é... Kabaddi... Cara... Que é um esporte... Indiano... Acho que é da Índia... É por ali... Pra que é da Terra... Ali... Mediterrâneo... Que é muito da hora também... Eu tô doido que desdubrem esse anime... E... Mano... O que tem de anime bom... Mano... Esporte é... Anime de esporte é maneiro... No movimento... Exato... Eles mandam muito... Assim... De futebol... Nunca conseguiu fazer muito direito... Né... Mas... Teve super campeões... Né... Com o do... Cara vindo aqui pra jogar no São Paulo... É... Não sei vocês... Vocês estão... Mas é uma licença poética... Super campeões... Não sei vocês... Mas vocês estão acompanhando... Vocês estão acompanhando aí as Olimpíadas? Como é que tá? Eu não... Cara... Nem sei... Como é que é? Eu não... Eu acompanhei... Vai iniciar as Paralimpíadas... Paralimpíadas... É um monstro demais... Exato... Nossa... É um monstro demais... Você devia ter mais atenção ainda... Porque os caras fazem... Tudo que todo mundo faz... Com uma coisa menos... Assim... Com uma coisa faltando... Com uma coisa menor... Deve ser muito mais foda... É muito mais foda... Paralimpíadas... É muito mais foda... Olimpíadas... Faça aí que você faz... Só que você quer... Paralimpíadas... Do que as Olimpíadas... Faça aí que você faz... Só que você quer... Eu também curto... Mais as Paralimpíadas... Eu geralmente... Eu acompanho mais as Paralimpíadas... Do que as Olimpíadas em si... Sim... E o Brasil arrebenta... As Paralimpíadas... Sempre arrebenta... Sim... Exato... Agora... Esse ano... Espero que sim também... Duas perguntinhas... Que acabaram de me ocorrer aqui... Fábio... Você já teve algum momento... Na sua carreira... Da dublagem... Que você teve que assim... Pô meu... Tem que parar agora... Porque... Meu Deus... Tipo... Na cena... Essa cena foi tensa... Você se emocionou... Você precisou de uma água... Você já vivenciou... Alguma coisa... Nesse sentido? Quase sempre... Sempre que tem cena de emocionante... Eu vou junto... Assim... Engraçado... Sempre me pega... Mas a gente tá em ambiente... A gente tá pra isso... Então meu... O ideal... Se você se emocionou na primeira... É lindo... Mas você tem que... Meu... Tá lá marcando pausa... Mandando texto... Assim... Você entra sempre até a página 3... Não dá pra se entregar muito... Você não tá em casa... Assistindo... Acompanha... Tá tudo fragmentado... Você tá de pé... Você tá no escuro... Tem outra pessoa do seu lado... Sabe... Então não dá... Você sente... Mas acho que não dá pra chegar tanto nesse lugar... Assim... Mas... Quando você tá fazendo... Isso me pega mais... Quando não é nem um filme... Às vezes tem umas coisas... De discovery... Você tá fazendo um... Um reality... De casos... De assassinato... De criança... Mas eu falo assim... Nossa... Que merda... Por que eu tô dublando isso? Por que eu tô dublando isso? De... Doenças... Sabe... Tratamentos... Internacionais... Quando o mundo se une... Pra salvar a vida de não sei quem... E aí alguém que tem uma comorbidade... Muito foda... Você fala assim... Nossa... Que horror... Por que? Sabe... Aí você tem que fazer dubla... Entendeu... Então... Nesses casos... Pega mais do que... Tipo... Ai... Uma cena... Muito marcante... Quando é meio... Vida real mesmo... E é acontecendo com gente... Assim... Tipo... Quando é... Dramatização de assassinatos... De feminicídios... Tipo assim... Nossa... Meu... Que croto... É... Meu... Por que? E aí você fala... Meu... Por que que o cara faz um programa disso... Tá ligado? Vai falar de coisa boa... Não fica meu... Falando... Tipo... Porra... Que bosta... Sabe? E aí... Me pega... E... Esse programa de... Nossa... É mó... Nossa... Uma coisa... Muito baixa a strana... Muito baixa a strana... Sim... Agora... A outra pergunta que ficou faltando... Desculpa Lorenzo... É... Que ficou faltando é... Você é dos games? Você gosta de jogar, cara? Droga... Fez o mesmo tempo que eu... É... A gente é robô, cara... Na verdade tá lendo a sua mente... É um paradoxo... Eu gosto... Mas eu sou ruim... Nós estamos abertando a mão agora... Tem que falar mais... Tem que dar uns gritos depois... É bom quem é pró, gente... Videogame... Quem joga casualmente não é bom não... Poxa... Essa é verdade... Essa é a brincadeira... Você nunca gosta... Pelo que você não é bom... Assim... Aí... Não... Entendeu? Tipo... Tive... Recentemente... O Fortnite entrou na minha vida... E eu tive uns momentos de nóia... E adorei... Assim... De entrar em grupo... A gente fez um grupo... Tipo... Eu jogava com uns 4, 5... Então... Jogava sozinho... Às vezes... Fazer uma... Uma batalhinha... Assim... Já ganhei umas... Battle Royale e tal... Mas não sou nóia... Assim... Às vezes... Joga um negócio... De corrida... De vez em quando... E gosto muito de Mario Kart... Assim... Mario Kart nunca perdi na vida... Dá um abraço aqui... Dá um abraço aqui... Cara... É isso aí... É isso aí... Sabe por quê, mano? Porque aqui... Aqui nesse programa... Nós temos uma rixa... Né, cara? Aqui nesse programa... Nós temos uma rixa... O senhor... Só te usando... É que eu tô falando... Que você falou que você gosta de Mario Kart... Aqui no programa... Nós temos uma rixa... E a gente fala assim... Pô... Eu sou fanzace de Mario... Tenho muita coleção de Mario... Aqui e tal... E o senhor Lasnutes... Que está aqui presente... Ele... Detesta... A Nintendo... E ele fala... Não, porque a Nintendo... É uma bosta... Não sei o que... Então ele... Não, não... Porque... E aí... A Nintendo... Patrocina a gente também... Olha... Olha... Eu posso te odiar... Mas eu adoro o seu dinheiro... Não, não, não... Você não está fazendo lá... Patrocinar a gente... Tá? E é isso... É... Mas eu adoro o seu dinheiro... Que é politicamente incorreto... Muito grata... Ô Fábia... Ô Fábia... Você... Você falou que também dirige, né? Você falou... Nossa... Lá no começo que também dirige... E... Você começou a dirigir... Faz quanto tempo já... Que você começou a dirigir? A música... A dirigir dublagem... Tem... 14... 14 anos... 13 anos... Caramba... Eu comecei a dirigir dublagem... Tinha uns 23... Droga... Eu ia perguntar... Como ele tirou... A carreira de motorista dele... Mas aí você me pergunta... Era a da dublagem... Droga... Quero... A de carro... Eu... Passei de primeira... Uma coisa que eu mais... Dirige motorista... Mano... Não sei... Foi 2006... Eu acho... É... 2006... Porque eu tenho um papel... Do Rodrigo André... Me dando... Que ano a gente tá? 2021? Isso... Nossa... Tanto tempo confinado... Que não lembra mais a data... Mas tá assim... Nesse nível... 15 anos... Foi 2006... Acho que foi 15 anos... Cara... E olha... Uma das primeiras coisas... Que eu dirigi... Foi anime... Um anime muito doido... Chamado... Conde de... É uma adaptação... Do Conde de Monte Cristo... O Gankutsu... Vale a pena ir atrás... Meu... Eu escalei o... O Paulo Celestino... Fazendo protagonista... Muito... Nossa... Precisa achar esse anime... E depois... Um outro anime... Chamado Jack Black... Que é sobre um médico... Adorável esse anime... Que... Foi a segunda produção... Que eu dirigi... Na minha vida... Assim... Precisa ver a época disso... A data disso... Que era o Felipe Grinan... Naquele Animax... Exatamente... O Felipe Grinan... Tinha acabado de mudar... Para São Paulo... Foi o primeiro trabalho... Que ele fez em São Paulo... É o Felipe Grinan... Era um analógico... Então... E tinha... Nessa época... Eu tava começando a dirigir... Tinha Kinoko também... Que eu não lembro... Quem fazia a voz da Kinoko... Era... É... Pinoco... E a Andressa Andréa... Isso... Nossa... Que da hora, mano... E... Como é... E... Como que foi a sua primeira vez dirigindo? Você sentiu alguma tensão? Alguma coisa assim? Já que antes você só dublava, né? É... Sim... Sim... Eu era novo e tal... Eu já dublava há bastante tempo... Mas... Tem uma questão de você dirigir atores mais velhos... A maioria do elenco que eu tava dirigindo... Era mais velho que eu... Então... Sim... Não tive grandes problemas... Assim... Só tive com um dublador... Assim... Com um cara mais velho... Mas... E depois descobri... Na verdade... De outras pessoas que foram meio falar pro... Pro meu chefe na época... Tipo... Fando... Pô... Tanta gente... Quando encontrou... Quando encontrou... Falei... Pô... Fabinho... Parabéns... Eita... Dirigindo... Então... Caiu algumas máscaras pra mim nessa época do meio... Assim... Não era tipo... Eu... Como eu cresci no meio dos caras... Assim... Eu sempre fui o Fabinho, né? Tipo... Os caras me viam como criança... E aí algumas pessoas... Quando eu comecei a dirigir... Passaram a me ver um pouco como uma ameaça... Porque elas queriam estar dirigindo... E eu comecei na Alam... Então... Dirigir na Alam era uma coisa muito legal... Assim... Tinha um status também... Então... Era um cargo cobiçado... Essa que é a parte triste da dublagem, né? Então... Eu também já descobri... Falei... Olha... Então... Eu virei adulto, né? Falei... Olha... Então eu virei adulto... Tá bom... A galera tá no jogo aí... Vambora... Então beleza... Sim, mano... É... Por exemplo... Eu... Eu já conversei, né? Com... Com os diretores e tudo mais... E eu conversei com o André Rinaldi... E ele falou que... Quando ele se tornou diretor... Um monte de gente... Ele tinha um medo, né? De um monte de gente pensar... Cara... Olha só... É... A maioria me via como dublador... Vocês vão botar um dublador pra dirigir... Daí ele tinha esse medo... Sabe? Das pessoas... Verem ele como... Como... Não capacitado pra dirigir... Você também teve esse medo? Ou não? Não... Porque a gente tem pré-requisitos mínimos... Assim... Não tem... Tipo... Tem um fator... Você tem que ter... Tem regras... Tipo... Pra você hoje dirigir... Na época que eu comecei... Eram outras... Hoje... Quando o André começou... Ele... Hoje já mudou... Assim... Aumentou... Antes... Quando eu comecei... Você precisava de... Tá dublando há cinco anos... No mínimo... Pra poder dirigir... Hoje em dia você tem que dublar sete... Ter protagonizado... Em duas ou três estúdios diferentes... Assim... Hoje são mais regras... Mas... O André dirigiu lá no Brasil... Não é? É... Porque ele é criado do Brasil... Assim... Lá do Brasil é um... Ela tem um meio... Estúdios em certo grau tem isso... Assim... Mas a do Brasil é muito forte... Assim... Um bioma meio próprio... Assim... Porque ela também é estúdio escola... Então... Claro... Ela em algum momento... Ela coloca também... Os alunos que ela vê... Que se destaca ali... Que vão ajudar ela a trabalhar... E fazer o nome dela enquanto escola também... É... O André tá lá desde o começo... Eu acho que o André é uma das primeiras turmas da do Brasil... Quando o Hermes abriu a do Brasil... Eu fui lá dar aula pra ele... Saber assim... Foi muito legal... Pra mim foi uma baita experiência... Porque eu comecei... Também... Antes de dirigir... Tipo... Dar aula de dublagem... Também você... É... Reaprende a dublar... E vê... E tem que ensinar as pessoas... É muito doido... Gravei com o André semana passada... Ele tá um monstraço assim... E aí lá ele dirige já uma cara... Na verdade... Ele já dirige lá uns bons... Cinco ou dez anos assim... Depois quando não tiver mais no ar... Eu vou perguntar se você dirigiu meus dois amigos... Se você preenche a tais requisitos... Você pode dublar... E se você tiver o DRT diretor de dublagem... Acabou... Não tem... Só vai... O cara tá lá... E você não vai citar... E você não vai citar o que quer... É... GG né... Eu posso... GG só vai... Mas é difícil... É delicado... É delicado... Você acaba... Tem que encontrar um método... Dirigir... É quase um trabalho meio de psicólogo... Você tem que pegar o clima do ator... Você tem o técnico o dia inteiro... Você tem que lidar com as pessoas... O ritmo... O tempo... Tem que... Tem prazo... Tem horário... Tem que terminar aquele trabalho... Naquele horário específico... Cada um chega num humor... Tem gente que atrasa... Tem gente que falta... Você tem que ficar meio equilibrando o prato assim... E além de tudo... Se preocupar com o trabalho... Não é muita coisa... Uma coisa que eu acabei notando aqui... Que... Só voltando na questão dos filmes que você fez... Meu... Eu não... Eu não sabia também... Eu fui descobrir agora... Que você fez... Crepúsculo... A saga de Crepúsculo... De Crepúsculo até Eclipse... Eu não sabia... Na Álamo... É só brasileiro... Hum... Um amigo lá da escola... Eu acho que é um ator japonês... Um ator oriental... Como é que é? O Eric York... Mas eu aponta também... Não sei... Eu não tenho grande... É... Porque eu fiz ele num outro... Também... Num... Num filme de 18 anos... De adolescente... Assim... Que é mais engraçado... Que ele fica breaco... O filme inteiro... Finalmente 18... Em 2013... É o Jeff Chang... Exatamente... Finalmente 18... Exato... Esse é uma coisa... Tanto que esse filme... Finalmente 18... Foi o filme que colocaram aqui em casa... Quando eu fiz 18... Nossa... Nossa... Atualizando... Finalmente 18... Finalmente 18... E o 17 de novo... Você tem que... Scott Pilgrim... Né? Ah... É tudo questão de... De numerologia... É... O filme que o mundo... É maravilhoso... É... É só botar um númerozinho... Na base ali... Que a gente... Scott Pilgrim... É muito doido... Ele fez o Scott Pilgrim... Cara... Doidíssimo... Não... Adorei... Adorei fazer esse filme... É maravilhoso... Ó... 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 Fábio... Uma... Uma... Uma pergunta que... Eu... Eu acabei de ter agora... Mas eu acho que é muito boa... Os... Os atores que fazem comédia... São os... Tipos de atores mais complicados de se dublar... Por conta que você tem que pegar o tipo de comédia deles, né? Ou não? Sim e não... Depende... Eu vou responder de uma outra forma... Eu diria que uma das coisas mais difíceis de se dublar... É um show de stand-up... Nossa... Mas não pela performance do cara... Não pela performance do cara enquanto bilabial... Isso sim... Isso vai ser muito difícil... Porque é um monólogo de 40 minutos... Só um cara falando... Então vai ser difícil de pegar as pausas... As respirações... Não sei o que... Mas mais sobre o sentido do que o cara está falando... Porque o humor... Ele se dá muitas vezes por jogo de palavra... Por significados comuns da língua... Por figuras de linguagem particulares... Piada interna... Intrasocial... E você adaptar isso... É muito difícil... Ainda mais para ser engraçado... Tipo... Não basta adaptar o sentido... Tem que adaptar o sentido de forma anedótica... Então é um trabalho muito... Mas é mais um trabalho de pré-produção... Do que de dublagem... Então coitado do diretor desse filme... Do cara que for dirigir isso... Mas eu nunca vi também... O pré-dublado... Ao mesmo tempo... Dá para você fazer... Fechar o olho... Botar o cabresto... E traduzir ao pé da letra... E simplesmente só encaixar aquelas palavras ali... Mas... Eu acho meio porco... Acho que seria meio esquisitão... Se caísse na minha mão... Eu acho que... Tipo... Eu ia perder algumas noites de sono... Para tentar adaptar... E acho que ia fracassar... Miseramente... Na tentativa de muitas dessas adaptações... Mas eu acho que é o que deveria se fazer... Deve ser uma das coisas mais difíceis... Se eu tivesse que classificar... A coisa mais difícil de se dublar... Com perfeição... Do que eu entendo que é dublagem... Seria um show de stand-up... De qualquer forma que seja... Obrigado pela dica... Eu vou fazer esse exercício... Pode ser... Porque se... Mas ele entendeu... Que não é só traduzir... É adaptar... E fazer caber... E ser engraçado... Sim... Porque é difícil pra caramba... E... Pois é... Mas mano... Tipo... É muito doido... Assim... Eu tava ouvindo a sua voz... E... É... Eu não sei mano... Tipo assim... É uma oportunidade que não acontece quase todo dia... Eu vivo repetindo isso... E assim... Você fez até... Vovó Zona também cara... Nossa senhora... Nossa... Vovó Zona é um clássico dos clássicos dos clássicos dos clássicos... Você fez A Hora do Rango... Uma Norte em Fúria... Alex Rider contra o Tempo... É... Nossa cara... Você fez bastante coisa... E assim... O que é mais legal... É que assim... Eu vejo... Eu Jerry... Eu Jerry... Vejo assim... É... Assim... Se o anime... Se o anime é top... Vai ter a voz... Do... Do... Fábio Lucindo ali... Não sei porquê... Mas eu sempre vou encontrar sua voz em qualquer anime que eu assisto... Cara... É incrível... Geralmente toda... Eu se sento mesmo... Mas eu gosto... É... A possibilidade... Eu tô entendendo que vai ser... Porque cada vez tem mais conteúdo... Tem os conteúdos já nativos sempre que o Japão sempre produziu... Que é muito conteúdo... A gente só não tinha acesso... E a Netflix e a Amazon também estão com produções originais em formato de anime... Ou seja... O conteúdo expandiu muito... Tem muita coisa pra fazer... Então... A tendência é que a gente faça a música cada vez mais... Assim... Espero fazer cada vez mais... Que bom... É... A dublagem de animes no Brasil... Ela aumentou bastante as frequências de animes... Tem tudo... Tem tudo... Cada streaming... Tá entupindo a sua plataforma de conteúdo... Assim... Então tá tendo dublagem... Redublagem... Tredublagem... Os caras... Tá fazendo muita coisa... Tem o quê? Tem o HBO... Tem o da... Tem a Disney... Tem a Netflix... Amazon Prime... O Google também... Apple TV... Tem muita coisa... Assim... Tudo produzindo conteúdo... Assim... É ótimo... Assim... Então... É... Cara... Uma pergunta... É... Na sua opinião... O porquê o mercado de anime tá crescendo bastante? Você tem alguma opinião sobre isso? Do porquê se tá crescendo muito? Do porquê as pessoas gostam tanto? Porque... Caralho... Eu acho que é uma questão de nicho... Assim... Eu acho que não é tão popular... Eu acho que a gente tá dentro de uma bolha... É... Minha mãe... Não sabe... Não sabe... Minha mãe só sabe de Pokémon... Ou seja... Minha mãe não... E essa pra mim é um... É... São pessoas que não... Não sabem... Minha mãe não sabe do loading... Sabe... E são... Pra falar com uma coisa... Pra sucesso... Assim... Estourando... Eu acho que precisava acessar essas pessoas... É... Acho que não é o caso... Mas dentro do nicho... Sim... Existe um aquecimento absurdo... Por quê? Porque as pessoas estão... Trancadas em casa... Consumindo que nem doido... Tipo... O cara fica um ano fazendo uma série... Você assiste ali um dia... E os caras ficam três, quatro anos... Pra fazer a série... Um ano... Só que no dia que ela lança... Você assistiu ela inteira... Como eu... E as pessoas estão em casa... Consumindo loucamente... Saciadas... E querendo cada dia uma série nova... Uma coisa nova... Entretenha-me... É sobre você manter as pessoas paradas... Na frente de uma tela... Acho que a coisa mais valiosa... De dia... Que as pessoas... Que as marcas estão disputando... É a atenção das pessoas... Seja pra ver uma propaganda... Ou pra assistir um conteúdo... Mas... Contexto de pandemia... Todo mundo parando em casa... Meu... Estão produzindo tudo... A torta e a direito... Inclusive... Anime... Que bom... De vários formatos... 2D... 3D... Preto e branco... Colorido... Analógico... Digital... Machista... Feminista... Tudo... 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 E que bom... Que bom... Talvez seja a única parte boa... Dessa porra toda... Exatamente... E eu acho também... Por conta que os animes são... Tipo assim... Eles têm... Uma coisa diferente... Do que os americanos fazem... Em questão do desenho... Em tudo... Os animes... Eles... Fazem basicamente... Anime de tudo... De tudo, mano... Tipo... De tudo... E isso é uma coisa muito legal... Acho que a gente... O anime... Está para além de uma coisa... Hoje em dia... Ele está para além de uma coisa... Nacional... Hoje em dia... Os Estados Unidos... Produzem anime... Anime é um formato... Então... Não é para falar... O desenho americano... A gente pode falar de cartoon... Talvez... Está produzindo muito cartoon... Mas... No Japão... Talvez tem um monte de japoneses... Produzindo cartoon... Assim... Eu acho que tudo cresceu... Live action... Tudo... Tudo... É... Sim... Sim... Lu... Lube... Está aí? Boa... É... Eu vou te dar as honras... De contar a notícia... Para o Fábio... Talvez ele não saiba... Então... Então... Eu... Ouvi rumores... Que foi confirmado... Que a gente irá retornar... Vai ter sua continuidade... Então... Agora... O diretor realmente confirmou... E o mangá está continuando... E eu trouxe uma pessoa... Para te dar um oi aqui... Fábio... Olha só... Quem chegou... Vai se surpreender... Talvez sim... Talvez não... Pikachu? É ele mesmo... Pikachu? Sim... É ele mesmo que está aqui... É o seu dono, Pikachu... Caramba... Pesado, né? Tem... Eu tenho um Pikachu... Com um pipazinho... E uma... Gravata borboleta... Num altar... Assim... Na minha casa... Mas o Pikachu... Foi uma carazinha... Voltando a Bleach... Voltando a Bleach... Antes de ter... Antes de ter... A questão... De continuidade... E tudo mais... Ali naquele final... Que teve... o que que tu achou do Ichiko ficar com a Orihimi em vez da Rukia? Ainda bem, graças a Deus. Foi isso que eu tinha que dizer. Eu não gosto, eu não acho. Confesso que eu gosto. Acho uma boa escolha. Ai, não. Não, não adianta. Eu gosto da Rukia. A Rukia é da hora. A Rukia é a maior bandeira. Gosto pra caramba da Rukia. Mas a Orihimi... A Orihimi é chato, mano. Ai, cara. Eu acho que assim... Ichiko e Rukia seria muito mais compatível. Por assim dizer. Personalidades. Personalidades, assim. Seria muito mais compatível. Mas questão de opiniões. Parece mais irmãos. Exato. Alguém me entende, finalmente. Alguém me entende. A Rukia é basicamente a mais velha dele. Não, agora eu tô convencido. Agora eu estou convencido. Se o Fábio Lucindo falou que é a Orihimi, é a Orihimi pra mim agora também. Dona, isso. Pois é. Oi. Peraí, o quê? Desculpa, desculpa. Desculpa pelo que eu falei, já que o próprio Ítico tá dizendo que é a Orihimi, então é a Orihimi. Pronto. É a Orihimi, acabou. Acabou. Não, mas assim, você chegou a acompanhar jogar Pokémon Go, Fábio? Ah, muito pouco. Muito pouquinho, assim. Só no começo. Me desencanei. Não me pegou, assim. Não me pegou. Ah, é. Não me pegou. Lembrei. Com alguns em geral, nem lá, nem lá. Eu acabei de lembrar. Outro dia eu tava numa rodinha de amigos, conversando sobre Nintendo, inclusive, né? Não é o papo eu pular de nós. E aí... É, seus amigos são loucos. E aí, tipo assim, a gente tava falando de Legend of Zelda, né? E aí, os caras estavam falando lá que o pessoal lá do... Que fez o Castlevania pra Netflix agora, tá querendo fazer uma adaptação do próprio jogo do Legend of Zelda. Aí perguntaram pra mim, assim, cara, se pudessem escalar uma voz pro personagem, pro protagonista, que no caso é o Link, quem que você acha que ficaria bom? Aí eu comecei a pensar, 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 pensar. Falei, pô... Agora. Eu falei, ah, não. Eu acho que a voz do Lucindo fica bom pro Link. Fica bom, meu. Eu concordo com você. Eu concordo com você, exato. Mas tu acha que não? Se for cair na tua mão, escala, por favor. É, porque eu tinha pensado, eu tinha pensado, poxa, já imaginou, cara, tipo... Porque poderia ser o cara que fez o Gaara, né? Do Naruto. Aí eu falei, não. Acho que não. Acho que não. Mas, tipo assim, cara, eu assim, mano, você aqui marcou quase... Todo mundo, tá ligado? Tipo, muita família. O que é mais engraçado que eu falava... Eu tava falando isso com a Fernanda Bulara outro dia. Falei pra ela. Nossa, cara, é engraçado, né? Tipo, que nos piores momentos, assim, são as vozes das pessoas que nos fazem se sentir melhor. Então, sempre tem uma pessoa que vai lá e aplaca a tristeza e isso com alguma coisa que você gostaria de ver. E essas pessoas estão indiretamente na sua casa. Na casa de milhares de pessoas. Isso que é louco, né, mano? Tipo, ainda mais... A voz é o que ativa o significado, né? A voz é o agente que transmite a informação e a emoção de acordo com a tonalidade, com o tom e carrega tudo, né? É muito louco. É uma coisa tédia que quando você reproduz, te consola, você recebe também. O cara reproduz do lado de lá, invade o seu corpo e te leva pra significados e sensações muito louco, assim. Muito, como se diz, aconchegantes e tal. A gente escuta antes de nascer, né? A nossa audição é pré-natal, então, nem da barriga da mãe a gente já tá escutando o mundo exterior. Então, acho que as nossas memórias auditivas, de fato, elas estão num pré-límbico, sei lá o quê, do cérebro, que é muito, 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 como a gente mesmo falou, afetivo, assim, aconchegante. Uma coisa de quase uterina mesmo, de conforto. E lembrar pela memória, tipo, se você escuta a voz de um amigo seu que morreu, sabe? Tipo, é emocionante, assim, você tem a pessoa presente na sua frente, assim. Acho que é muito, muito, muito poderoso mesmo esse estímulo sonoro. Muito. Sim, e agora, uma outra pergunta que acabou me ocorrendo de novo. Você acredita que, com o passar dos anos, a imersão da dublagem vai ser muito mais profunda com a inovação das tecnologias voltada pra esse mundo? Pro nosso mundo da dublagem, assim, você acredita nisso? Como que vai ser? Você já tem especulações de como que seriam essas imersões? Porque, tipo assim, tem a realidade virtual, tem o IMAX, que você sente o impacto do filme, você sente tudo. Agora, dentro da dublagem, você acha que vai haver diferenciações nos próximos anos? Não, eu dividiria a sua pergunta entre os dois campos, assim. No campo da tecnologia, eu acho que a gente vai, talvez, em muitos aspectos, consiga, de fato, não precisar mais da dublagem. Você, com a voz original do ator lá, registrar a voz dele e, com um algoritmo muito louco, reproduzir em todos os idiomas do mundo. Talvez até com a mesma entonação e etc. Acho que isso pode, é uma possibilidade. Mas se fica natural? A gente investigando isso e produzindo isso. Não, não sei, mas eu acho que dá pra chegar, assim, pensando, projetando. Acho que talvez se hoje não fica, mas daqui a 10 anos vai ficando, vai ficar cada vez mais. Assim como as vozes de computadores eram super antinaturais e hoje já são um pouquinho mais palatáveis, assim. Acho que a gente caminha pra isso, pra conseguir ter uma ferramenta que faça a dublagem automático. Se vai ficar bom, se vai ficar ruim, se isso interessa ou não, se isso funciona ou não, se isso vai ser aplicado ou não, já são outros 500. Mas como é que é, tinha uma outra parte, o que você perguntou? Pergunta de novo que eu vou lembrar, desculpa. Então, eu perguntei pra você se você acredita que a imersão da dublagem vai ter um impacto maior. Desculpa, imersão. Aí eu já não acho que é sobre a dublagem. Se eu fosse colocar em imersão, eu iria pros jogos, pra localização de jogos. Acho que o quanto a dublagem e a localização, no caso dos jogos, que a gente nem chama de dublagem, a gente chama de localização, de localizar em português. O quanto a localização potencializa a imersão na experiência do videogame. Na experiência dos jogos, que é onde você tá. Porque na televisão, na dublagem, você é passivo, você tá só recebendo. Quando você tá no jogo, você tá interagindo. E algumas ações, algumas coisas que você precisa fazer, muitas vezes pra continuar vivo, pra continuar jogando, depende também de um estímulo sonoro, do que ele te falou, de uma coisa que caiu, de que você entendeu. E é muito mais rápido, se você tá na sua língua, se você tá imerso na sua cultura. Então, acho que, falando em imersão, mais do que a dublagem em si, a localização comprova o quanto isso vai deixar cada vez mais profundo, assim. E o quanto é fundamental, tá no seu idioma natal. Por mais que você fale inglês, por mais que você seja bilingue, trilingue, escambau. Na hora do vamos ver, na hora das decisões, na hora do reflexo, é o que a gente alfabetizou. É a sua língua mãe. E isso faz toda a diferença nos jogos, onde você depende desses estímulos pra continuar jogando. Então, eu acho que imersão, eu iria pros jogos. E tecnologia de dublagem, eu acho que sim. Pode existir um algoritmo que substitua o trabalho. Se vai ficar palatável e se vai substituir e acabar com a profissão, não sei. É uma coisa até meio triste de ser humilde, né? Acho que não entendo aquilo aqui, não, porque... Eu não acho triste, acho que se a gente tiver a noção, a gente vai conseguir entender. A gente já consegue, hoje, com uma impressora 3D, imprimir um Davi do Michelangelo. Exatamente igual, mais preciso, exatamente igual que o Michelangelo fez. Você consegue pegar um jato, uma impressora 3D também, botar no teto de qualquer lugar hoje e imprimir a capela cistina, exatamente igual. Com jatos de tinta, não sei o que, não sei o que lá. Tem o mesmo valor? Tem o mesmo... Não sei, talvez a gente caia pra isso, na dublagem, no teatro, não sei o que. Tipo, ah, tá, eu consigo. Tem aqui um mecanismo que faz exatamente igual, mas... As pessoas querem isso, tem alguma coisa aí? Não sei, é legal até a página 3 ver uma máquina fazendo a coisa. É mais barato, ok, mas não sei se impressiona tanto, assim. Acho que a gente vai ficar mais humano nesse aspecto, quanto mais a máquina conseguir fazer as coisas. Assim, mais a presença vai ser... Quanto mais a gente ficar virtual, mais a presença vai ser importante. Por isso que você fala, ah, o teatro vai acabar. Mentira, o teatro vai ficar cada vez mais importante. Show não vai mais ser, não. Tipo, a gente vai cada vez mais dar valor pra presença. Porque a gente não tá em lugar nenhum. A gente tá em todo lugar como um avatar. Pois é. Então, se o fato, onde eu estou, presente... Vem embora. É a coisa mais importante que vai ter. O dia que a gente sacar isso, acho que vai ter uma virada aí. Sim. E você acha que... Bom, você acha não. Na verdade, você teve bastante demanda nesses últimos anos de pandemia? Como é que foi pra você? Ah, foi normal, na verdade. A dublagem foi um dos campos que conseguiu continuar trabalhando, sabe? A gente conseguiu entregar. No começo rolou um pânico. Ninguém sabia muito como ia ser e tal. Mas o pessoal foi se ajudando, botando estúdio em casa, botando equipamento, botando espuma na parede, não sei o que. E entregou, assim. Perto do pessoal de teatro, perto da galera da TV. Nossa, a dublagem. Muito bem, obrigado. E além de tudo, ainda teve aumento de demanda. Ainda teve mais produções, mais coisas. O pessoal tava em casa, precisando de conteúdo. Então, a gente continuou normal, assim. Eu continuei trabalhando normalmente, assim. Tive um momento de adaptação de um, dois meses, entre março e meio. Mas a partir de maio, não saí da minha casa, assim. E tem outras questões, né? É muito bom, mas é muito ruim, ao mesmo tempo, né? Você fica o dia inteiro na função. Você perde noção de manhã, tarde e noite. Fica online o dia inteiro. Não sai de casa pra nada. É enlouquecedor, assim. É enlouquecedor. Internet fala. Até a gente chegar, como a gente tá rodando hoje, tranquilo. Pô, batei uma cabeça pra caramba. Cabo Estúdio usa um programa diferente. Começa a obra do lado. Todo mundo começou a fazer obra. Mas, sim. Mas a gente teve trabalho. A gente não conseguiu tomar nesse aspecto. A dublagem tem muita sorte, assim. É. Pode falar. Cara, e sobre aquela coisa do teatro que você falou, assim. Que você não acha que vai morrer. Eu também não acho. Porque, hoje em dia, tem mais gente procurando teatro. Pra poder se expressar, mano. Assim, os caras não querem se expressar cada vez mais. E o teatro, eu acho que é uma porta incrível pra isso. E se não fosse teatro, ele teria muito mais gente introvertida. Se não fosse teatro. Então, eu acredito que teatro nunca vai morrer. Até por conta que ajuda a se expressar e tudo mais. E as pessoas necessitam cada vez mais ser mais adicíveis. Exato. Mas, eu acho que... Acho que as pessoas cada vez estão com mais dificuldade pra conseguir expressar o que elas sentem. A gente tá reprimido pra caramba. Tá raivoso. Tá reativo. Acho que as pessoas poderiam fazer mais teatro mesmo. Seria fundamental. A gente vai estar na cesta básica do trabalhador. umas duas, três horinhas de aula de teatro semanal aí pra família. Ou na escola, né? Galera. E ainda dentro desse assunto e tudo mais, eu queria saber, Titi, você compreende que a dublagem é muito mais do que uma opção pras pessoas? Uma necessidade? Pra uma parcela, sim. Pra uma parcela do público, sim. Ela é democratizante, né? Ela pega a obra e universaliza, sim. Ela potencializa a comunidade. Em nome dessas pessoas... Em nome dessas pessoas que veem na dublagem uma necessidade, porque eu sou uma dessas pessoas, eu gostaria de agradecer a você e a todos os dubladores, tá? Por possibilitarem, né? Que eu consiga acompanhar séries bacanas, animes bacanas. Até hoje. Desde a dublagem de vocês. Porque, que nem, por exemplo, existem as pessoas que têm necessidades especiais, que não conseguem acompanhar legendado e tudo mais. E existem também pessoas, tipo eu. Eu sou mãe de uma criança especial, eu não paro quieta um minuto, o Jerry sabe disso. E eu só consigo acompanhar séries e animes se for dublado. Porque eu não consigo... Porque você tá fazendo a atenção ao mesmo tempo, assim. Então, é uma necessidade pra mim que esteja dublado. Então, eu agradeço, assim, de coração, em nome de todas essas pessoas que veem na dublagem uma necessidade. Pois é, cara. Claro, claro. Não, acho que eu pensei que ela devia ser compulsória, né? Mas aí, por isso que eu fico na questão da escolha, assim. Tipo, você ter a opção devia ser compulsória. Tipo, tudo, conteúdo, absolutamente tudo deveria ser dublado. Pra mim, tudo devia ser dublado em todas as línguas. Eu devia ter. Tipo, obrigatório devia ser você ter a opção. E aí, quem faz uso disso através de quê e por quais cidades é outra coisa. Mas devia ter, ponto. Não devia ser nem discussão. Entrar pra discussão. Ah, e se tem. Ah, e se é melhor ou se é pior. Tem que ter. Ponto final. Eu acho isso. Pô, eu fico muito feliz, assim, de saber disso. E de participar disso. Pô, acho que é fundamental. É incrível, assim. Democratiza, né? Potencializa a obra. Expande o acesso dela. E democratiza. Tipo, não tem porquê, não. Não tem porquê, não. Além de abrir um outro campo artístico, formar outros atores, fazer toda uma cadeia produtiva nacional em todos os países, sabe? Você ajuda, você faz uma... Economicamente é interessante pro país, entendeu? Você forma atores locais. Você faz uma economia local. Você aquece esse setor. Você cria todo um microcosmos particular que é interessante em todos os aspectos. Não tem porquê, tipo, você matar a dublagem. Não tem porquê. Não, realmente não. Vocês acham que não tem esse perigo de morrer. Tipo... O nome Fábio Lucindo pra mim, que nem, por exemplo... É... Eu comecei... Comecei a estudar... Comecei a estudar dublagem, né? É... 2016... Acho que 2016, né, Carol? Foi 2016, né? Foi 2016, né? Foi justa quando eu comecei a fazer os cursos e trabalhar já com isso. E hoje... Na semana passada eu completei oito anos de ator. Fiquei muito feliz, cara. E assim... Aí a gente teve aí um podcast com a Angélica Santos. E aí a gente tava falando que a gente tem... A gente tem os nossos dubladores que são referências. E os meus é a Angélica Santos, a Andressa Baudet. E a vossa senhoria que está aqui presente hoje, cara. Porque, tipo assim... Meu irmão, eu, cara... Assistindo Dragon Ball, tipo... É... Cara... Sabe? É... Tipo assim... Em momentos bons, em momentos complicados da vida... Eu tava lá assistindo Dragon Ball e o Kuririn sempre me fazendo a risada. E... E digo... E... E cara... É isso, sabe? Tipo assim... É... Porque assim... Muitas pessoas que a gente ouve a voz... A gente não tem a oportunidade de dizer pra ela... Cara... Obrigado por isso. Ou em simplesmente de poder apertar a mão... Ou ser dirigido por aquela pessoa... Ou simplesmente abraçar aquela pessoa... Porque... Você como dublador... Você com certeza tem as suas referências... E algumas... Alguns dubladores que você realmente gosta... Sei lá... Ou... Ou conhece... Não teve acesso a elas... E você tem referência... É... Talvez... É... Por esse mesmo lado... Você talvez se sinta assim também... E é muito louco isso, né? Não... Eu vou te falar que eu acho que eu fico feliz pra caralho... Te agradeço muito... E eu sei exatamente do que você tá falando... Justamente por causa da figura da Angélica Santos... Porque pra mim... Ela é exatamente essa pessoa que você falou... Tanto que... A minha primeira escala de dublagem na BKS... Eu tinha os meus 13 anos de idade... Foi com ela... Ela contou... Ela contou... Foi com ela... Com o Hermes... E com a Daniela Piquet... Ou seja... Na minha primeira escala da minha vida na BKS... Eu tava com... Só que não era nem o Cebolinha... Eu descobri durante a escala que ela era o Cebolinha... Mas pra mim... Eu assistia... Eu adorava... Eu era maluco por aquela série Anos Incríveis... Ela contou toda a história... Ela contou cada história, velho... Mano... Mano... Eu fiquei maluco... Não conseguia trabalhar direito... Só que era o tempo que a gente dublava junto... A gente ficou a tarde inteira no estúdio... Quatro no estúdio... Analógico... Eles, meu... Me dando... Marcando pausa pra mim... Falando quando eu tinha que entrar... E tal... Só que eu tava do lado do Ceia e do Kevin Arnold... Eu fiquei maluco... E a Jérica é muito... Ela, meu... Ela é uma fã... Tipo... Com dublador novato... Ela é uma puta mãezona... Ela, meu... É super pela categoria... Você vai numa assembleia... Ela é uma menina que fala... Que defende a categoria... Que briga... A gente nem sempre concorda com alguns aspectos... Mas, meu... Eu respeito ela pra caramba... Assim... Porque ela, meu... É muito guerreira... E defende a categoria... Assim... Bate no peito... Tipo... Ela é dubladora desde sempre... E ama o que faz... Faz bem pra caralho... A ponto de ser capaz de fazer dormindo... Assim... Ela era famosa por estar sempre atrasada... E tal... E, tipo... Às vezes, meu... No ensaio... Ela capotava na estante... Ela acordava... Não, não... Vai, vai, vai... Ela contava... Ela contou... Ela contou... Ela contou... Ela contou... Ela contou... E ela falou que... Vocês mandavam figurinha dela dormindo... De outro mundo... De outro mundo... Assim... Nunca vi na vida... Assim... Uma pessoa que faz um negócio desse... Tipo... No ensaio... Ela dorme... E ela vai lá e grava e acerta... Tipo... É muito doida... Parece que ela consegue ensaiar dormindo... Assim... Porque ela tá exausta... Ela cuida dos filhos dela... Tem uma puta vida agitada... Assim... Ela é muito guerreira... Muito foda... Muito... Tira o chapéu pra ela... Em todos os aspectos... Enquanto mulher... Enquanto mãe... Enquanto atriz... Enquanto bailarina... Enquanto ser humano... Assim... Porque Zé... Isso... Tá, meu... Sempre brigando... Sempre cansada... Não sei o que... Mas não tá reclamando da vida, mano... Tá sempre indo atrás... Sempre me ajudando... Sempre que tem as coisas da categoria... Vai lá... Ajuda... Oferece a casa dela pra reunião... Fica até mais tarde... Como eu já falei... Repito... É uma puta manhzona... Pra ator novato... Assim... Pra que... Deixa o cara ficar no estúdio... Com ela fazendo estágio... Ela é muito ponta firme... Muito... 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 Muito foda... E... Você já... Agora... Saindo um pouco... Dessa vibe... Você já chegou a conhecer... Algum dublador... Algum... Algum ator que você chegou a dublar? Puts... Não... Quase... Queria... Recentemente... Daquela... A novelinha da Disney... Bia... Fiz um cara muito da hora... Melhor personagem da novela... Marcos Golden... Que era meio... Um vilãozinho... Assim... Eu queria conhecer esse cara... Mas não rolou... Eles vieram pro Brasil... Mas não encontram... Mas não queria ser legal... Assim... Queria... Qualquer um que fosse... Assim... Ia ser da hora... Até conversar... Assim... Na internet... Nunca... Um dia eu fui atrás daquele... Dublava um... People Big World... Pequena... Grande família... Sei lá como eles traduziram... Ele tem a família Roloff... Ele tem o Jeremy Roloff... Que é o moleque que eu faço... Aí um dia eu fui seguir ele no Instagram... Uma mensagem... Ah, o Jeremy... Faça só a voz... Não... Não... Por que não... Tem que tjetar mesmo... Você gosta desse fato... É... É... Que estranho... Assim... Acho que ele nunca nem olhou... Direto pro... O limbo das mensagens... Então... Que nem apareça... Agora... Ô Carol... Fala pra ele... Qual era o desafio... Que a gente tinha planejado... Pra... Pra todo mundo fazer... Meu Deus... Então... Nós temos a mania... Ô Deus... Nós temos a mania... De fazer... Com o convidado... O tutorial de sedução... Uhum... E como... Ator... Que você é... É porque a gente não conseguiu... Não conseguimos te convidar... Pra fazer o tutorial de sedução... Gente... Já que não ia dar... Porque a gente tava sem vídeo hoje... Não sabíamos... Mas... Aí não ia rolar... Aí... Mas eu acho que todo mundo pode gravar... Um videozinho depois... Com esse áudio... Tutorial de sedução... Tananana... Aí a gente faz... E depois... Não... É... É... E aí... Geralmente... A gente faz o que? Quando a gente tem... Tipo... Halloween... É... Datas mais comemorativas... Ou dia especial do Goku... Sei lá o que... Que a gente acaba inventando... Uma coisa da hora assim... A gente acaba fazendo... Festinhas onlines... Assim... E esse ano a gente tá pretendendo fazer uma de Halloween... Está convidado, meu querido amigo... Está convidadíssimo... Agora em outubro, né? É... Lógico... E... Lúbio... O que você ia falar? Sim... Eu queria perguntar... Para você... Tem algum personagem... Que você não dublou... Mas que gostaria de ter dublado? Bart Simpson... Nossa... Da hora... Imagina, mano... Aquela, né? Já aproveita... Como você faria o Bart Simpson... Ah, então... Eu queria poder fazer... Meio... Na minha voz normal... Assim... Não ia fazer... Meio Ash... Nem nada... Ia fazer... Isso... Ia ser um personagem que tipo... Queria ter começado a fazer o Bart com 15... E tá fazendo até hoje... Sabe? O Bart já mudou umas 4 ou 5 vezes a voz também... Eu queria... Sempre Rio de Janeiro... Eu queria... Mas que... Nossa... Aos 12 anos de idade... Tá fazendo até hoje... 30 anos de Simpson... E a Maggie é um bebê... Ainda... Enfim... Pois é... É... Queria te pedir um favor, Fábio... Se for possível... O Itigo e o Eti... Pode mandar uma mensagem... Para a Rádio Blast... Que é a rádio que a gente tá aí... Obrigada, hein? Estamos falando agora... É agora... Rádio Blast, é isso? É... A Rádio Blast... Que é a rádio que você está agora... Mas... Tem algum slogan? Tem alguma coisa? Não, né? A Rádio Blast é uma explosão de conteúdo... Esse é o slogan... O slogan do slogan... É isso? O slogan do slogan... É isso... É, é... E o slogan do podcast é... Seu podcast semanal... Então, vou mandar um ask... Tipo... Como é que... Como é... É... Como é que é o nome? Peraí... Como é que vocês estão falando? Rádio Blast... Rádio Blast... Rádio Blast... Não, mas Rádio Blast... Podcast... É isso? Rádio Blast... E Cabeça de Javali... É o nome do podcast... Seu podcast semanal... É... Porque tá confundindo ele... Vamos lá... É a Rádio Blast... Vamos fazer do... A Rádio Blast é onde a gente tá transmitindo... Eu mandei ali no... Eu mandei ali no... No privado... Rádio Blast... É a tua frase é essa... Rádio Blast me explosou de conteúdo... Exato... 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 Um dia de cada vez... Tá bom... Rádio Blast... Eu escolho você... Uma explosão de conteúdo... Puta que pariu... Nossa... Caralho... Eu... Eu... O que? O Ítigo... O Ítigo falando qual era o outro... Mas é outra coisa... O Ítigo era... Cabeça de Javali... Cabeça de Javali... O seu podcast semanal... Ah... Cabeça de Javali... O seu podcast semanal... Cabeça de Javali... O seu podcast semanal... Cabeça de Javali... Cabeça de Javali... Nossa... Arrepiou até a alma... Até a alma... Até a alma... Até a alma arrepiado... Pelo amor de Jesus... Deus do céu... Tem muitos pelinhos... De lugares que a gente não pode comentar... Pode... Porque ele já passou da hora... Ai... Então tá bom... Arrepiou o cu... Desculpa Fábio... Mas é isso aí... Senhoras e senhores... Este foi o podcast com o Fábio Lucindo... Fábio... Muito obrigado pela sua participação... Está convidado para aparecer nas outras vezes... Pode... Pode aparecer inclusive... Está convidado para... Que bom... Que bom... Que bom... Aparece para as festinhas... Que a gente vai fazer... Que a gente está... Aparece aí com a gente... A gente tem sempre coisas bem interessantes para fazer... E a gente com certeza vai fazer uma reprise... Desse mesmo podcast... Então... Muito obrigado mesmo cara... E... Foi mal não ter feito no dia certo... Depois eu entendi... Porque eu pensei... Porque eu vi no mesmo dia... Você anunciando ele para o dia seguinte... Só que na nossa conversa... Você falou assim... Não... A gente não está fazendo ao vivo... Porque as vezes dá errado... Eu falei... Mas se ele está anunciando... Então é isso... A gente vai gravar na sexta... Vai editar... No sábado ele vai exibir... Exato... Você anunciou ele para o sábado agora... Mas agora as pessoas não estão conseguindo ouvir a nossa conversa... Então a gente está ao vivo? Ah... Não... Era... Mas vai ser transmitido em breve... Vai ser transmitido em breve... É... Mas você fez um... Um... Um story anunciando... Tipo... Amanhã... Nove e meia... Mas ninguém conseguiu ouvir... É... Não... A gente chegou a fazer um story... É... Às vezes acontece... A gente achou as pessoas com vontade... Se fosse... Amanhã eu vou conversar com o cara... Aquela coceirinha... Exato... Porque tipo... A pessoa não espera... Sabe... Mas cara... Brigadão mesmo... É isso aí... Minha referência... Grande abraço para tu... Valeu... Valeu...